Para a primeira fala de abertura, eu convido o senhor Arthur e Yuri. Um bom dia a todos. Antes de deixar aqui uma mensagem para vocês, quero fazer primeiro um agradecimento aqui pela unidade que coordena os eventos da Anvisa, junto com a Letícia e com o André, o meu assessor aqui, por ter organizado esse evento. Fazer um agradecimento a todos aqui em nome da diretoria, porque esse espaço é o espaço qual a diretoria fomenta na Anvisa, que a gente possa trocar conhecimentos, desenvolvimento de inovações no campo técnico-científico. E eu quero também agradecer a oportunidade mais uma vez de trazer essa provocação interna que imagino eu, Letícia, tem aí coisas bem interessantes para compartilhar conosco. E aí, Letícia, eu, antes mesmo de te escutar, que a gente possa te escutar, eu quero parabenizar, porque eu acho que qualquer um de nós, quando encaramos o desafio de uma pós-graduação, o que seja distrito-senso, lato-senso, no seu caso, o mestrado, chega no doutorado, eu acho que é um grande desafio, quando a gente resolve encarar essa agenda acadêmica, então, parabenizar o seu pleito, e também parabenizar o professor por ter recepcionado isso aí por meio do programa de pós-graduação da Unicamp, por favorecer mais uma vez a oportunidade que possamos continuar contribuindo aqui com os avanços técnicos-cientivos aqui no país. Tem algumas questões, gente, que eu acho que não é novidade para ninguém, sempre que na nossa jornada de vida, quando a gente precisa tomar algum tipo de decisão daquela hora que a gente acorda, que sabe assim, olha, eu vou entrar aqui no meu carro, qual o percurso que eu vou pegar, escuto uma notícia que tem alguma intercorrência no meio do caminho, que você muda o percurso para ver se chega a tempo nos seus compromissos. A gente, de alguma forma, e isso se estende de outras questões pessoais, do mundo corporativo, sempre a busca de informações, de evidências, as quais a gente possa tomar a melhor decisão. A ciência trouxe para a gente várias possibilidades ao longo da história, e aí a gente tem já hoje, de maneira consolidada, uma série de artefatos no campo da estatística que nos permitem trabalhar nesse campo da experimentação, de testar, trazer informações, trazer evidências, para que a gente possa tomar a melhor decisão. E do ponto de vista da política pública, a gente sempre que está ocupando posições de tomada de decisão, sempre é muito salutar que tenhamos o máximo de informação possível para se ver se aquela política vai gerar um benefício para a sociedade. É algo que a gente está sempre buscando, e uma vez a política implementada, que eu acho que aí é o que Letícia vai trazer para a gente um pouco da reflexão sobre esse processo, é quando essa política entra no mundo real. Porque uma coisa é a gente, mesmo com a perspectiva de fazer todos os estudos no ambiente controlado, a própria epidemiologia tem vários métodos e modelos que são utilizados para isso, os estudos caso controle, os casos controle combinado com coorte, o coorte, enfim, há uma série de possibilidades no ambiente controlado, mas é aquela história, quando cai na vida real, aí é que de fato a gente consegue mensurar de maneira efetiva se aquilo de fato está chegando um ganho para a sociedade. Então, essa perspectiva, de fato, ela é desafiadora, porque ela requer estudo avançado para isso, porque a gente já estamos manejando políticas, agendas públicas no dia a dia das pessoas. Então, esse é um campo ainda que a gente carece de mais estudo, mais, digamos assim, mais disposição, como o professor e Letícia tiveram, porque eu tenho certeza que esse desafio aí, quando o professor colocou no colo da Letícia, que ela encarou, deve ter tido momentos, falar assim, gente, será que eu segui a rota certa? Porque é toda vez que a gente escolhe um tema para estudar num doutorado, num mestrado, no meio do caminho você fala, meu Deus, onde é que eu me meti? Mas quando vai chegando perto do fim, aí a gente começa a observar que de fato tem elementos para a gente conseguir contribuir aí com a agenda pública, essa geração de valor público com o qual nós estamos trabalhando. Então, vou ficar por aqui. Letícia, mais uma vez, parabéns, parabéns professor, acho que a dupla, o professor, sempre o aluno e o professor orientando, é sempre uma dupla que trabalha junto, vira uma parceria muito forte, e aí a gente está aqui para te escutar, um excelente evento para vocês, e aí a gente espera que a gente possa incorporar, inclusive, esses elementos que você traz aqui para a gente conseguir avançar com o aprimoramento da nossa atuação regulatória. Obrigado e um bom dia a todos. Obrigado, Arthur. Agora eu passo a palavra para o professor Alonso da Unicamp. Com a palavra, professor. Obrigado. Bom dia a todos. Eu queria agradecer em nome do Arthur e do Augusto que estão aqui na abertura, obviamente também da Letícia, e cumprimentar a todos os representantes que estão aí das áreas, inclusive que vão ter falas e outras pessoas que estão acompanhando o nosso evento. Inicialmente, eu quero agradecer em nome da Unicamp, e, obviamente, e especialmente no nome do programa de pós-graduação em saúde coletiva, políticas e gestão em saúde. ele é no modelo mestrado profissional e que está sendo, inclusive, no momento, eu estou coordenando o programa na universidade. agradecer também a Anvisa, a receptividade que teve para organizarmos e termos este momento, este encontro aqui, este workshop. Por que que isto é importante? Porque o mestrado profissional, ele tem essa característica, ela tem que abordar e tem que ser trabalhada questões que estão no momento, que são relevantes, que estão na rotina do trabalho e um dos objetivos é justamente trazer já no momento de construção para esses outros membros, ou, nesse caso, servidores da instituição, onde está, de onde que veio a proposta de realização do trabalho. Ou seja, o mestrado profissional, ele é mais complexo que os mestrados tradicionais, porque ele tem esse compromisso e esse envolvimento. Isso serve, então, nesse processo, a concretização dos próprios objetivos do mestrado profissional, os objetivos de dar uma resposta imediata e em curto prazo, inclusive repensar, nesse caso aqui, aprimorar processos, o processo de regulamentação ou o próprio cuidado e a participação da Anvisa e a sua função dentro do sistema único de saúde. A proposta, o desafio que a Letícia levou para nós, a provocação para o programa, ele é extremamente relevante, ele é muito atual e ele é, e tem uma pertenência fundamental. Por quê? Porque, na atualidade, todos nós estamos acompanhando os trilhões de dados e informações que estão circulando no cotidiano, de diversas formas, dados sendo produzidos de diversos setores com os mais distintos interesses em instituições públicas e privadas. E aqui entramos justamente com o tema específico que a Letícia e nós viemos trabalhando no programa. Então, como atuar no momento do que aqueles produtos ou aquelas políticas públicas estão tendo, estão já sendo desenvolvidas e atuando na sociedade? de que retorno nesse mundaréu de produção de informações e como nós vamos trabalhar essas informações neste caso, no caso da Anvisa, aprimorar o processo de regulamentação e, no caso do Sistema Único de Saúde, aprimorar o cuidado à saúde que está aí e o serviço que está sendo prestado a partir daquela política pública para a sociedade. nós temos desafios muito grandes nesse contexto porque os dados do mundo real são extremamente diversos e eles, inclusive, se encaixam e têm algum estreitamento junto com a questão do Big Data que está se chamando bastante na atualidade. E aqui nós temos alguns desafios extremamente grandes nesse processo de pensar na gestão desses dados como que eles são produzidos quem que produziu para que por que qual o interesse que que ele queria fazer com aqueles dados como que nós vamos juntar diversos tipos de dados quais são as questões éticas envolvidas no momento que está sendo pensado aquilo lá que está sendo levantado dado qual o interesse inclusive que a parte de tecnologia quando entra nos algoritmos por exemplo as decisões que são tomadas o que está por trás daquele processo quais são os benefícios ou as vantagens e desvantagens que isso tem que nós temos de princípios e de avanças éticas para nós pensarmos essas questões e decidirmos e aí imagino que tem vários de vocês que estão no mundo acadêmico também nós temos uma desfasagem com os comitês de ética hoje para lidar com esse tipo de dados e informações com essa diversidade de fontes qual é a confiabilidade desses dados qual é a veracidade que nós podemos realmente como que nós podemos confiar com esses dados e a coisa mais importante que nós temos nessa questão e que é um princípio fundamental do SUS a participação e controle social nesse processo de decisão e trabalho como que vai o envolvimento como que isso tem que ser traduzido como nós da academia como as instituições de governo regulamentação e controle como que os profissionais os técnicos tem que facilitar essa conversa e esse diálogo e essa 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 inclusão e essa participação e controle social em todo o processo desde o momento que você começa a pensar na 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 produção do dado e isso é extremamente porque todos nós estamos vivendo o momento da pós-modernidade que tem uma característica extremamente fundamental que é a desinformação nós temos milhões trilhões de dados e informações mas a sociedade ela é perpassada por processos de desinformação e para terminar então quero agradecer a valiosa e destacar a valiosa presença de vocês a oportunidade que nos estão dando de participar e de apresentar num momento intermediário no processo de construção da dissertação desse produto técnico que está sendo construído intensamente a dedicação exaustiva que a Letícia tem tido nisso viu Arthur é um mundo de são oceanos de coisas que nós entramos que nós tivemos que nadar e decisões que nós tivemos que tomar para poder orientar e dar fim a um produto acadêmico não é um produto acadêmico qualquer ele é ele tem aplicação ele está aplicado a partir de um problema pontual e que é extremamente atual e que não tem jeito o sistema único de saúde e a Anvisa vão ter que encarar contamos com as valiosas falas com as contribuições nesse processo e estamos à disposição muito obrigado a todos pela oportunidade de estarmos aqui bom dia nós é que agradecemos professor muito obrigado pelas palavras agora eu passo a palavra para o Augusto Gaia gerente geral de tecnologia e produtos para a saúde muito obrigado Christian bom primeiramente bom dia bom dia a todos bom dia professor bom dia Arthur Letícia e demais que compõem essa abertura eu fico muito muito contente de poder assistir aí um resultado de um trabalho acadêmico que vem sendo produzido aí no âmbito de um tema tão importante como esse que é a questão das evidências de mundo real que a Letícia trouxe aí e vem trabalhando nisso desde 2020 durante todo esse período do mestrado dela se dedicou a esse tema e algo que é extremamente relevante do ponto de vista da regulação dos dispositivos médicos é claro que a aplicação ela se estende a diversos outros produtos mas trazendo o foco aos dispositivos médicos é algo de muito de grande valor aqui para o caso da gerência geral de tecnologia de produtos para a saúde uma vez que é um tema que vem crescendo internacionalmente a gente cada vez mais escuta de autoridades reguladoras buscando aplicar essas questões relacionadas a evidências de mundo real para a regularização de produtos não só na aplicação de pós-mercado mas também no próprio pré-mercado então algumas autoridades reguladoras já vem desenvolvendo mecanismos de como tirar proveito dessas informações que são geradas em um volume de usuários bastante grande para efeitos de uma aprovação pré-mercado de um novo produto então é um tema que traz subsídio não só para novas aplicações de um determinado produto de um dispositivo médico ou de um medicamento eventualmente mas que permite também aproveitar em outras por exemplo em outras jurisdições informações que foram geradas em outros países para a aprovação de um produto para a aprovação de um novo produto para aquele novo mercado e um outro ponto que nos traz a reflexão do quanto importante isso é é que é uma informação que traz uma grande robustez aquela informação técnica que é encaminhada para a agência reguladora para fazer a sua análise para realizar uma avaliação de uma determinada tecnologia que vai ser colocada para o mercado brasileiro então uma vez que a gente tem a possibilidade de fazer uso dessa informação de evidência de mundo real não só para o pós-mercado mas para o pré-mercado a gente ganha qualidade na informação que é colocada a gente ganha maior agilidade no processo regulatório e a gente tem observado isso com outras autoridades reguladoras com as quais a Anvisa se relaciona que é um tema que vem sendo colocado em regulamentos específicos regulamentos que tratam especificamente dessa questão e é uma satisfação a gente ver um trabalho acadêmico que pode ter uma aplicação um uso de fato uma pode gerar um regulamento para a própria Anvisa para que a gente consiga desenvolver o arcabouço regulatório de dispositivos médicos no Brasil bom finalmente eu queria parabenizar a Letícia pela sua dedicação a esse trabalho é um trabalho de grande relevância é algo que inspira os colegas também ingressarem nesse mundo acadêmico que poderem contribuir para a regulação brasileira para os processos que a Anvisa realiza e de fato é um é um é um algo que que traz uma 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 inspiração aí para todos nós Letícia parabéns pelo seu trabalho espero que agora na reta final do o seu mestrado aí tudo corra bastante bem com suavidade quero agradecer também ao professor Alonso que né conduziu aí tratou dessa desse 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 tema com a Letícia e a GECIP que trouxe aí essa possibilidade de a gente fazer essa apresentação e também envolver as outras áreas da Anvisa que de alguma forma são tocadas por esse tema eu fico muito feliz de a gente conseguir reunir o tanto de de pessoas aí que que estão participando desse seminário e desse desejo aí a todos uma uma boa manhã de trabalho muito obrigado obrigado Gustavo Augusto finalizamos assim esse primeiro momento de abertura e passamos para a parte de conteúdo com a primeira palestra que é a palestra que dá nome ao workshop evidências de mundo real e regulação sanitária para tanto eu convido a Letícia Barel Filier com você Letícia Obrigada Christian vocês estão me ouvindo né bom sim obrigada eu inicialmente gostaria de dar as boas-vindas e a todos que estão aqui e agradecer o interesse e disponibilidade de todos que estão aqui nesse momento tanto os palestrantes quanto os demais servidores que manifestaram interesse nesse tema então só para continuar a contextualização desse evento da onde que surgiu esse momento eu sou aluna do metrário profissional do programa de pós-graduação em saúde coletiva da faculdade de ciências médicas da Unicamp eu estou fazendo uma pesquisa sobre o uso das evidências de mundo real na regulação sanitária de dispositivos médicos é um mestrado profissional então é esperado que os alunos desenvolvam não apenas a dissertação mas que eles construam uma devolutiva dessa pesquisa para a instituição do SUS onde cada aluno pesquisador exerce as suas atribuições de trabalho a minha pesquisa ela trata de um tema que está de certa forma incipiente no Brasil tanto no âmbito acadêmico quanto regulatório então eu e meu professor nós vislumbramos fazer um evento para disseminar o conhecimento fruto dessa pesquisa tive cuidado de fazer apesar da minha pesquisa ser específica com dispositivos médicos fazer uma uma apresentação que seja bem geral que consiga abertar outras áreas porque eu acho que é um tema que acho não tenho certeza que é um tema que tem interface com outros produtos que são regulados pela Anvisa medicamentos produtos biológicos produtos de terapias avançadas e é um tema que pode ser interesse de outras áreas então eu tomei cuidado para tentar ser uma apresentação bem geral então essa vai ser a dinâmica do nosso workshop agora a minha fala depois na sequência a gente vai ter representantes de algumas gerências aqui da da Anvisa e vamos ter a Mônica que faz parte de um grupo da CIOMS que está fazendo um guia de dados e evidências de mundo real vocês podem ficar à vontade para mandar dúvidas comentários ao longo das apresentações vamos tentar responder é um tema novo então pode ser que algumas dúvidas não tenham respostas nesse momento mas eu me comprometo a buscar essas respostas e depois repassá-la para vocês então começando com a minha parte vou trazer uma abordagem geral sobre o tema a intenção não é esgotar o assunto mas trazer realmente um panorama geral para que a gente possa estar todo mundo no mesmo nível e ter o mesmo tipo de entendimento sobre o assunto e é importante dizer que se houver interesse de outras áreas para manifestarem também seus entendimentos a gente vai ter não só a parte final que a gente vai ter a gente pode debater o assunto mas podem me manifestar o interesse no final tem meu e-mail que eu posso fazer a ponte com a GGCIP se houver interesse a gente pode aprofundar no debate com relação a esse tema e eventualmente pensar em outros momentos para a gente se encontrar então vamos começar do começo eu vou fazer que nem o meu professor fez comigo ele falou assim Letícia então vamos começar do que é evidência e eu fiquei um pouco surpresa e me deu um nó na cabeça quando eu percebi que eu e vocês também a gente lida com evidência todo dia na Anvisa e apesar disso eu não tinha claro na minha cabeça não conseguia colocar em palavras o que são evidências e daí eu também fiquei surpresa quando eu descobri que não tem uma definição universal sobre o que é evidência talvez por ser algo que é muito intuitivo para todos nós e também por ser algo que está relacionado ao campo da filosofia da ciência então eu trouxe algumas definições uma do dicionário evidência é algo que prova a existência de algo com uma certa probabilidade ou ainda é uma constatação de uma verdade que tenha grande clareza e então suscite dúvida já se a gente pegar referências da área da saúde eu trouxe uma de uma publicação canadense que é muito empregada nos documentos de políticas públicas de saúde que eu acho que encaixa bem com o que a gente faz na Anvisa que é que evidências são observações dados fatos ou relatos utilizados para sustentar uma conclusão e aí dentro dessa definição esse autor traz que essas evidências podem ser coloquiais ou científicas coloquiais são qualquer dados que chegaram a nós que não foram tratados é um sentido mais genérico de evidência e as científicas são aquelas evidências que são especificamente geradas por meio do método científico nada da saúde essas evidências são geradas por meio de dados esses dados são obtidos ou por estudos clínicos ou por dados que vêm diretamente dos nossos sistemas de vigilância em saúde então aqui na Luz a gente tem alguns por exemplo os nossos sistemas de captação de eventos adversos dos diferentes produtos que regulamos mas o SUS tem inúmeros sistemas de dados de saúde lá no site do DataSUS a gente consegue ver o quanto de informação que tem disponível sobre o SUS então esses dados eles podem ser primários ou secundários prospectivos ou retrospectivos os estudos podem ser experimentais ou observacionais quando a gente pensa em avaliação dos diferentes produtos que nós avaliamos nós nos baseamos bastante nos estudos experimentais e existe aquela hierarquia de evidência onde os estudos clínicos randomizados e controlados seriam o melhor tipo de estudo para fornecer uma evidência forte que consiga ferir a relação causal entre uma intervenção e um dado desfecho e aí para o final eu vou propor uma reflexão de como que a evidência de mundo real se encaixaria nessa pirâmide ou não se encaixaria e aqui no nosso trabalho de regulação sanitária assim de forma bem geral a gente utiliza evidências para fazer tanto aprovação quanto monitoramento dos produtos que regulamos e essas evidências vêm de estudos clínicos que são conduzidos na etapa pré-mercado de literatura científica estudos observacionais e esses dados que vêm da nossa vigilância pós comercialização esses tipos de dados têm algumas limitações se a gente pensar nos estudos clínicos pré-mercado eles contam com critérios de inclusão e exclusão que são bastante bem definidos então é uma população limitada nem sempre é uma população que reflete a população que vai usar esse produto quando esse produto for aprovado que realmente é uma população ampla e se a gente pensar nos dados obtidos da vigilância pós comercialização é sabido que é um sistema que envolve um nível de subnotificação ao mesmo tempo nós estamos num cenário que a informática a tecnologia de informação evoluiu bastante e entrou no ramo da saúde então os sistemas de saúde estão cada vez mais conseguindo coletar mais dados nos pacientes e é nesse contexto que vem se discutindo os dados de mundo real então a literatura traz que dentro desse rol de dados nós temos dados que vêm de fontes já tradicionais da epidemiologia como por exemplo os estudos observacionais os dados de saúde pública mas agora têm sido incorporados outros dados que são um pouco diferentes como os dados gerados pelos pacientes por aplicativos móveis ou por wearables dados que vêm de mídias sociais dados administrativos dos planos e serviços de saúde e os registros de pacientes doenças ou produtos esses dados têm algumas potencialidades que são muito relevantes a primeira delas e mais notória é que eles advêm de uma população abrangente então eles têm uma validade externa muito relevante eles podem gerar informações ricas sobre outros fatores que podem influenciar os desfechos de alguns tratamentos produtos ou práticas de saúde eles podem apontar para novos usos e efeitos terapêuticos depois que esses produtos estão disponíveis no mercado e eles podem incorporar a diversidade e a vivência do usuário e do paciente ao mesmo tempo esses dados eles precisam ser tratados com algumas preocupações a principal delas com relação a qualidade e integridade uma vez que eles são coletados normalmente fora de um cenário controlado de um estudo clínico então está sujeito a dados faltantes erros existem questões de privacidade e transparência como o professor apontou na fala de abertura é um alto viés possui um alto viés de seleção porque o profissional de saúde ele determina o tratamento baseado no que ele imagina que vai ser o mais benéfico para o paciente pelo fato de ser um dado observacional ele por si só pode apresentar uma dificuldade para estabelecer relações causais mas a gente vai ver ao longo da apresentação que existem possibilidades de uso desses dados para conseguir sim estabeleção nas relações e por fim eles exigem o uso de ferramentas estatísticas e metodológicas específicas então requer uma expertise dos profissionais que trabalham com esse tipo de dado então agora como é que isso tem sido definido pelos órgãos reguladores a definição oficial na minha pesquisa que eu consegui encontrar que a definição original foi definida em 2016 numa lei norte-americana dos Estados Unidos e em 2017 ele foi incorporado no primeiro guia da FDA que foi um guia de dispositivos médicos que traz que dados de mundo real seriam aqueles relacionados ao estado de saúde do paciente ou a prestação de cuidados de saúde que sejam coletados rotineiramente de uma variedade de fontes é uma definição bem ampla eu destaquei aqui o rotineiramente que é ele que faz alusão a esse sentido de ser coletado no contexto real de uso depois que o FDA adotou essa definição os outros órgãos reguladores adotaram definições eu trouxe alguns órgãos reguladores tá gente alguns que eu considerei no meu estudo e alguns outros que eu selecionei para essa apresentação eles seguiram em linhas gerais a definição adotada pelo FDA e mudava assim alguns pequenos detalhes mas mantendo de forma bem fiel o sentido original só a agência reguladora do Reino Unido que adotou uma definição um pouco diferenciada que seriam aqueles dados coletados fora de um estudo clínico já a evidência de mundo real é uma definição que está bem harmonizada entre todos esses atores que eu mencionei anteriormente seria a evidência clínica relacionada ao uso e aos potenciais benefícios ou riscos de um produto e essa evidência ela é derivada da análise dos dados de mundo real então sempre que houver a análise dos dados de mundo real será gerada evidência de mundo real os documentos publicados pelos órgãos reguladores citam alguns principais fontes de dados de mundo real que são os principais são esses cinco que eu coloquei aqui na tela então começando pelos registros eletrônicos de saúde os registros de pacientes doenças ou produtos dados administrativos dados gerados pelo paciente ou até mesmo os obtidos por dispositivos wearables e desfechos reportados por pacientes desses cinco tem dois que são os mais mais citados provavelmente porque eles são sistemas minimamente estruturados para coleta de dados que são os registros eletrônicos de saúde e os registros de pacientes ou doenças ou produtos e aqui eu trouxe a definição de cada um deles para a gente entender melhor o que são os registros eletrônicos de saúde são o que em inglês é chamado de electronic health records eu acho que a gente quem trabalha na área de pesquisa clínica está mais habituado a ler esse termo em inglês no Brasil esse termo está definido por uma norma técnica da BNT que é a norma que foi reconhecida pela sociedade brasileira de informática e saúde então esse registro é um repositório das informações a respeito da saúde de um ou mais indivíduos numa forma que seja processada pelo computador uma característica do registro eletrônico de saúde assim em âmbito internacional inclusive aqui no Brasil é que ele tem alcance amplo ele não é restrito a uma única instituição de saúde então ele permite que os dados sejam compartilhados entre diferentes usuários que obviamente sejam autorizados então dentro de uma mesma instituição dentro de um país entre diferentes regiões então se a gente pensar se houver um registro eletrônico de saúde dos pacientes assistidos pelo SUS e houver a possibilidade de compartilhamento desse dado por exemplo com a Anvisa pode ser uma fonte rica de dados de mundo real para acompanhar os produtos que são regulados pela agência já os registros seja de pacientes ou doenças ou produtos são sistemas organizados que usam métodos observacionais para coleta de dados de pacientes para avaliar resultados específicos em uma população definida essa população definida normalmente é definida por uma doença por um tipo de produto então um medicamento um dispositivo médico um produto biológico e esse sistema ele tem o objetivo de atender propósitos científicos clínicos ou políticos políticos no sentido de políticas públicas de saúde é muito importante o registro nesse contexto de dados de mundo real vocês vão ver nessa apresentação que é um tipo de fonte que vai ser citada por muitos documentos e muitos órgãos reguladores justamente pelo fato de serem sistemas que são minimamente estruturados para coleta de dados e justamente por isso uma das pessoas que foi convidada a participar aqui desse encontro com a gente é a Glória que vai apresentar o registro nacional de implantes que é uma iniciativa que a Anvisa faz parte e está altamente envolvida eu acho que vai ser bastante proveitoso para todos acompanhar essa iniciativa mas eu vou deixar para ela dar os detalhes bom os dados de mundo real eles são tradicionalmente coletados no pós-mercado e usados para fazer acompanhamento de segurança isso não é um uso novo o que é novo é que ele tem sido usado para aprimorar o pós-mercado e ele tem sido usado nas outras fases de desenvolvimento dos diferentes tipos de produtos então aqui nessa imagem que eu coletei de um artigo meu mouse está um pouquinho ruim mas o cinza escuro é onde se capta tradicionalmente as evidências de mundo real seja por estudos observacionais de segurança os registros e vejam que esse cinza escuro que normalmente está mais presente na fase de vigilância após aprovação está invadindo a fase pré-clínica a fase clínica de estudos clínicos fase 1 fase 2 fase 3 então é isso que a gente vai explorar a partir de agora quais são os possíveis usos desses dados de mundo real nas diferentes etapas do ciclo de vida dos produtos no estágio inicial de desenvolvimento esses dados podem gerar hipóteses que vão ser testadas em investigações futuras e eles servem para avaliar e planejar a viabilidade e o protocolo de investigações clínicas porque uma vez que você conhece o contexto real de uma determinada patologia e dos pacientes que são acompanhados é possível determinar melhores critérios de exclusão ou exclusão conhecer o número de pacientes de uma dada doença então no caso de doenças raras isso é extremamente importante para você conseguir imaginar se seria viável o recrutamento de pacientes para essa doença avaliar quais seriam os períodos de tratamento e frequência ideal de coleta de dados entre outros já no estágio de aprovação regulatória esses dados de mundo real e evidências de mundo real têm sido usados como fonte de evidência complementar para subsidiar a aprovação regulatória então é muito comum quando você já tem um produto que é aprovado em outro local uma outra jurisdição e nesse local já existam dados de mundo real coletados de diversas formas eles podem ser apresentados seja para confirmar os achados que foram obtidos nos estudos clínicos principais que tenham sido conclusivos para aquele produto ou mesmo para esclarecer alguma questão que tenha ficado em aberto alguma população específica onde haja alguma dúvida alguma preocupação especial de segurança então essa é uma forma de uso dessas evidências como fonte de evidência complementar outro uso que eu acho que é bastante importante no contexto que a gente está encarando agora é a incorporação dos dados de mundo real na própria geração da evidência primária que vai subsidiar os pedidos de autorização para as audiências reguladoras então exemplos incluem usar esses dados de mundo real como grupo controle externo construção de metas de desempenho isso é bastante comum na área de dispositivos médicos então você acompanha dados de mundo real de pacientes que já tenham implantado um certo produto cardíaco por exemplo e a partir desses dados você consegue estipular uma meta de desempenho mínimo que um novo produto teria que atender então você faz um estudo por exemplo de braço único e verifica se esse produto atingiu uma determinada meta de desempenho que foi obtida a partir de dados de mundo real então tem uma significância clínica bastante importante e existem os estudos de mundo real e estudos pragmáticos estudos de mundo real para esses dois tipos de estudo as definições variam bastante na literatura do que se entende mas vamos pensar então em estudos que estão totalmente embebidos no contexto de mundo real dentro de estudos controlados randomizados dentro de um registro ou estudos que apresentam características que se assemelham mais a um contexto real como critérios de evolução e exclusão mais amplo desfechos reportados por pacientes que tem uma significância clínica para o paciente colocar o paciente no centro da geração de evidência eu gostaria de destacar esse primeiro uso aqui que eu mencionei que são o uso desses dados como grupo de controle externo porque eles têm sido bastante explorados principalmente para produtos que tenham randomização impraticável por questões éticas ou realmente porque não tem como randomizar aqueles pacientes e para situações de recrutamento limitado de pacientes doenças raras alguns produtos de terapia avançada que tem também pouca disponibilidade de paciente e também onde é um tratamento bastante individualizado então é nesse contexto de uso desses dados como controle externo como funciona são comparados os dados do grupo que é submetido ao tratamento então seria por exemplo um estudo de braço único que é comparado com os dados que seriam esse grupo controle não randomizados e que são derivados de uma fonte de dados de mundo real os órgãos reguladores orientam que é preferível que esses dados sejam coletados dos registros que são sistemas organizados para coleta de dados e esse grupo controle pode ser prospectivo ou seja ele vai começar a ser coletado a partir do momento que se estabelece o protocolo ou retrospectivo que seria um controle histórico essa é uma abordagem que eu acredito que vai ser muito empregada agora na atualidade e no futuro por conta da característica mesmo dos produtos que estão surgindo que são para doenças de baixa prevalência produtos inovadores que é difícil você ter um grupo comparador nesse caso é necessário ter bastante conhecimento dessa metodologia porque os grupos precisam ser comparáveis os desfechos selecionados precisam ser adequados para avaliar aquela patologia em questão e é necessário entender se nesse grupo que vem dos dados de mundo real foram captadas variáveis de interesse com variáveis que possam afetar os resultados e aí senão pode haver um viés bem grande na interpretação dos dados dessa comparação já depois que o produto foi aprovado os dados de mundo real eles têm sido empregados para ampliar ou restringir o escopo da indicação de uso de um dado produto para atualizar informações de segurança efetividade ampliar contra indicações isso é bem importante porque a partir dos dados de como esses produtos medicamentos dispositivos médicos vacinas a partir dos dados de como esses produtos estão se comportando no dia a dia é possível fazer ajustes nas instruções de uso de um dado produto e eles podem ver diretamente de dados observacionais ou usando as metodologias que eu citei no slide anterior os dados de mundo real eles possibilitam também novas abordagens regulatórias em alguns lugares não são tão novas assim já tem mais de cinco anos algumas delas são a aprovação condicional e a aprovação acelerada então varia muito de cada localidade de cada jurisdição o que entra em cada um desses tipos de aprovações a aprovação condicional normalmente o produto ele pode ter até passar por todas as fases de desenvolvimento clínico tradicionais mas ele é aprovado com a condição de que se obtenham dados no contexto pós-mercado esses dados precisam ser apresentados com uma dada frequência por algum regulador e aí pode ser só dados de vigilância ou a empresa vai ser obrigada a conduzir um estudo clínico pós-mercado com esse produto ou algum estudo clínico prospectivo com uma certa população aí vai variar do tipo de produto e de cada localidade dos regulamentos que cada país tem já na aprovação acelerada normalmente são abordagens regulatórias destinadas a produtos inovadores ou para produtos destinados a emergência alguma emergência pública ou produtos que atendam alguma doença que não tem alguma alternativa terapêutica satisfatória a ideia por trás é que você tenha uma evidência inicial de segurança e eficácia que talvez não seja do melhor metodologia possível por exemplo não vai ser um estudo controlado randomizado mas você já tem uma evidência inicial de segurança e eficácia você aprova então você consegue aprovar mais rapidamente esse produto com a condição de que dados sejam obtidos no pós-mercado para confirmar esses achados iniciais daí eu trouxe aqui como exemplo o programa de aprovação acelerada de dispositivos médicos da agência reguladora do Japão para entrar nesse programa existem critérios e cada país vai ter seus critérios nesse caso específico que não deve existir outros produtos apropriados para aquela doença ou existe uma chance desse produto ter maior segurança eficácia em relação aos outros já aprovados é uma doença que tem um risco de morte ou incapacidade grave na vida das pessoas deve existir já alguma evidência clínica de suporte uma justificativa da dificuldade para conduzir um estudo clínico mais aprimorado e por fim você ter um controle pós-comercialização baseado em gerenciamento de risco com coleta e avaliação rigorosas de evidências de mundo real então aí a própria agência reguladora ela usa esse esquema para mostrar como esse programa permite aprovação mais séria desses produtos então as pessoas que necessitam principalmente quando a gente fala de doenças que não tenham terapias satisfatórias até o momento já podem começar a usar o produto e se beneficiar com a condição de que dados sejam coletados no contexto pós-mercado para confirmar esses resultados ao longo prazo e eventualmente o fabricante pode pedir depois alterações do registro desse produto por exemplo expandir indicações de uso e agora fechando o ciclo de vida dos diferentes produtos que nós regulamos esses dados vem para aperfeiçoar o pós-mercado a intenção é que se mude o paradigma passar de um sistema de vigilância que é normalmente passivo porque ele depende da notificação de outros atores para um sistema de vigilância que seja mais ativo então o paradigma atual por conta de diversos aspectos mas também dessa questão de ser um sistema que depende da notificação de outros atores para mandar essa notificação para os alguns reguladores existe uma subnotificação e é um sistema que tem dificuldade para coletar dados de efetividade para saber se os produtos estão funcionando bem no dia a dia e a ideia é passar para um sistema que consiga coletar dados de diversas fontes em maior volume então facilitar a detecção de sinais de segurança e também obter dados de efetividade para saber se esses produtos estão funcionando aqui existem algumas possibilidades para você fazer isso não é uma unicação normalmente é um sistema de ações uma delas é por exemplo é aquele sistema de aprovação condicional em que o fabricante vai conduzir estudos adicionais depois da aprovação pós-mercado a outra envolve depende da localidade já houve expansão do sistema sentinela em algumas localidades no Canadá por exemplo incluir todos os hospitais no sistema hospitais do país um sistema que envia as notificações de eventos adversos mudança de regulamentos que obriguem os fabricantes não apenas a receber os dados de eventos adversos mas ir atrás da informação seja por meio de busca e literatura fazer estudos clínicos participar de registros e daí eu vou trazer dois exemplos aqui um deles é do que está sendo estudado e vai ser provavelmente parte do nosso futuro e outros de iniciativas de vigilância pós-mercado que envolvem o engajamento com outros atores então com relação a essa última que eu comentei eu trouxe o exemplo da rede epidemiológica de dispositivos médicos dos Estados Unidos uma parceria público-privada financiada pelo FDA e outros dois órgãos de saúde públicos dos Estados Unidos por empresas e por universidades então a ideia é gerar uma rede de criação de evidências que possam acompanhar como esses produtos estão tendo o seu desempenho no mundo real no dia a dia das pessoas e fazer a vigilância desses produtos então eles convergem esforços para diferentes localidades já terem métodos uniformizados de coleta de dados eles desenvolvem metodologias conduzem estudos enfim eles criaram essa infraestrutura que é basicamente baseada em registros para geração de evidência e captação de sinais de segurança e a partir desses dados esse sistema dessa rede epidemiológica que eles conseguiram restringir indicação de uso de alguns produtos banir certas indicações de uso para alguns produtos estão acompanhando também alguns dispositivos médicos que tem algumas questões de segurança já no que eu falei que pode ser o futuro que a gente vai ter que trabalhar eu trouxe um artigo de um estudo que usou um sistema de rede neural neural que entrou em fóruns de saúde onde os pacientes postavam comentavam seus status de saúde para uma pacientes que usavam um dado agente quimioterápico para um determinado tipo de câncer e essa rede neural ela foi capaz de não apenas detectar os eventos adversos relatados por esses pacientes nesses fóruns online de saúde e essas em taxas que eram comparáveis a taxas encontradas na literatura eles não apenas conseguiram provar que essa rede neural era capaz de fazer isso como eles também descobriram um novo evento adverso relacionado a esse agente quimioterápico então vai ser muito comum eu acho que a Ranguisa vai estar envolvida em estudos que empreguem sistemas como redes generais ou inteligência artificial para conseguir extrair dados dessas fontes de dados que são um pouco mais diferentes do que a gente costuma tratar aqui o exemplo é de uma mídia social de um fórum de saúde bom para que todos esses usos sejam explorados esses dados precisam ser adequados para finalidade regulatória uma das preocupações que eu comentei é com relação a integridade de dados alguns autores reguladores já manifestaram seus entendimentos sobre isso eu peguei só uma referência porque eu achei que estava didática e rica de conteúdo que é do guia da FDA eles não eles mas o Japão e outros formos reguladores também eles apontam que os dados precisam ter relevância e confiabilidade a relevância ela está relacionada a capacidade dos dados de mundo real responderem adequadamente a questão regulatória que está posta e a confiabilidade está relacionada com a integridade e a qualidade desses dados se existem métodos adequados para coleta e processamento desses dados de forma a minimizar erros e aqui de forma um pouquinho mais detalhada a relevância então passa por avaliar a população que foi avaliada por esses dados se é representativa da questão regulatória que está sendo investigada se os desfechos que estão sendo avaliados são adequados para responder aquela pergunta se o método empregado para fazer análise é o método adequado para responder aquela questão regulatória se outras variáveis de interesse foram coletadas ou não já a confiabilidade passa por questões que estão já ligadas a requisitos de boas práticas clínicas de ter procedimentos para os profissionais e treinamento que os vários profissionais que coletam e trabalham com esses dados se existem dicionários de definições para você ter a segurança que todas as pessoas que estão coletando os dados estão usando os mesmos parâmetros para coletar esses dados questões relacionadas a entender quando é que foi estipulado o plano de análise em relação à coleta dos dados porque uma das preocupações quando se trata de dados de mundo real é que em alguns momentos os dados já estão lá bem disponíveis para fazer uma série de análises e é possível que esses dados sejam analisados de diferentes formas até que seja obtido o resultado mais favorável então é importante entender quando foi feito o plano de estudo e o plano de análise em relação à coleta desses dados a confiabilidade passa também por questões de se houveram medidas para proteção de privacidade de dados pessoais de onde esses dados foram coletados e se a fonte dos dados é verificada esse tema de adequabilidade em inglês ele é normalmente tratado com os termos fitness for use ou fitness for purpose desculpa o meu inglês não é eu não sou fluente mas para quem precisar fazer uma busca especificamente sobre esse assunto esses são os termos em inglês que são usados para pesquisar sobre isso e a ideia é que os dados sejam adequados à questão para responder à questão regulatória de interesse essa é uma parte delicada porque os dados de mundo real nem sempre vão ter todos os requisitos de relevância e confiabilidade que são encontrados no contexto de estudo clínico tradicional então o regulador vai ter que decidir isso caso ao caso enquanto ele pode abrir mão de algumas questões então deixa isso é um grande desafio para os órgãos reguladores e é por isso que é importante nós nos capacitarmos e ganhar experiência com esse tipo de avaliação já passando para como isso tem sido tratado no cenário internacional eu já trouxe um pouco a partir desses principais usos mas eu consegui captar da minha pesquisa que as agências reguladoras eles têm algumas vertentes de trabalho algumas delas são as que eu coloquei aqui então guias orientativos iniciativas de captação de dados e parcerias essas parcerias podem estar envolvidos tanto também na elaboração dos guias tanto para captar dados ou outras parcerias e eu vou apresentar apenas algumas delas para a gente ter uma ideia sobre os guias esses são alguns atores que já publicaram guias sobre dados e evidências de mundo real e vou passar por alguns aqui para depois caso alguém tenha interesse consiga até buscar na página dessas agências reguladoras começando pelo Japão eles têm uma página que é específica de um grupo de trabalho de dados de mundo real não apenas de medicamentos mas dispositivos médicos e o que eles chamam lá de produtos de medicina regenerativa que inclui também alguns produtos de terapias avançadas dentre esses documentos eu gostaria de destacar esses dois que estão assinalados em vermelho que são princípios que estão relacionados em que condições se pode usar dados de registros para submissões regulatórias e pontos que devem ser considerados para garantir a segurança no uso dos registros por aplicações regulatórias mais uma vez para reforçar como os registros têm sido usados no nosso campo na agência europeia de medicamentos eles também têm um guia de estudos clínicos que são conduzidos baseados em registros então você usa a plataforma dos registros para conduzir estudos clínicos mais uma vez reforçando como esse tema tem sido explorado pelos órgãos reguladores já o FDA também tem uma página específica de evidências de mundo real o link está em um quadapé uma série de documentos entre eles um guia específico na área de dispositivos médicos e outro guia para a área de medicamentos e produtos biológicos outros guias de interesse dois guias elaborados pela agência do Reino Unido sobre dados de mundo real e os estudos clínicos randomizados controlados usando dados de mundo real um guia canadense com questões de qualidade de dados para desenvolvimento de produtos basicamente eles transpõem requisitos que já são tradicionalmente aplicáveis a estudos clínicos controlados randomizados eles seriam também aplicados aos dados de mundo real e por fim um guia da autoridade regulatória chinesa quanto ao uso dos dados de mundo real para avaliação clínica de dispositivos médicos já para iniciativas de captação de dados de mundo real eu trouxe dois exemplos existem outros como eu disse mas só para a gente ter uma ideia dentro da agência reguladora do Reino Unido eles possuem um grupo destinado especificamente a fazer estudos a partir de dados de mundo real coletados dos pacientes que são assistidos pelo NHS que é o sistema público de saúde do Reino Unido então eles têm acesso a esses dados anonimizados e eles conseguem a partir desses dados fazer uma série de estudos epidemiológicos que sejam de interesse da agência e de interesse do sistema público de saúde do Reino Unido aqui no Brasil uma iniciativa de captação de dados é o RNI que a gente vai acompanhar hoje ainda mas basicamente ele vai acompanhar os dados dos pacientes que foram submetidos à implantação de implantes de quadril e joelho e de estentes coronarianos das instituições que fazem parte do registro e no que se refere a parcerias eu trouxe um exemplo da Europa e outro dos Estados Unidos na Europa existe esse instituto Get Real ele envolve também parceiros públicos e privados a ideia é ser uma organização independente e neutra eles têm alguns cursos desenvolveram já alguns cursos nesse contexto de dados de mundo real aqui estão os meios que são públicos envolve então os membros do Reino Unido e de outras autoridades de autorização de medicamentos da Europa e eles têm a intenção de facilitar a adoção e implementação dos dados de mundo real na tomada de decisão de saúde na Europa já nos Estados Unidos eles também têm outra parceria público-privada que é o Sistema Nacional de Avaliação de Tecnologias é uma parceria que foi inicialmente financiada pelo FDA e daí agora tem outras fontes de recurso mas a ideia é que eles gerem um ecossistema de geração de dados de mundo real para acompanhar fazer a vigilância desse produto e também testar como que os dados de mundo real podem ser empregados para os diferentes etapas do ciclo de vida desse produto então eles têm parcerias com empresas e universidades para fazer testes pilotos com uma série de uso então desde por exemplo no canto superior esquerdo desenvolver critérios de desempenho objetivo que eu citei anteriormente para depois usar esses critérios para avaliar outros produtos até criar aplicativos de celular para acompanhar pacientes que foram implantados com dispositivos para incontinência urinária por esforço que é um modo de fazer uma vigilância ativa desses pacientes ou fazer por exemplo vigilância ativa de alguns implantes ortopédicos de fusão interverteval usando dados que são capturados diretamente dos registros eletrônicos de saúde gente outras outras pessoas vão apresentar as perspectivas de outras gerências aqui depois da minha fala então basicamente algumas questões que estão relacionadas a dados e evidências de mundo real na GGTPS na parte de avaliação clínica de dispositivos médicos em certa extensão ele já é uma realidade então os dispositivos médicos precisam ter sua segurança e eficácia atestados por meio de dados clínicos esses dados podem vir tanto de estudos clínicos que são obtidos especificamente com produto ou dados que estão disponíveis em literatura nós temos um guia que orienta como se faz essa avaliação clínica e o guia remete aos dados de mundo real usando a denominação de dados de experiência clínica então incluiria relatos de vigilância por pós-mercado dados obtidos de registros que são aqueles que a gente comentou em vários momentos aqui e o guia aponta que esses dados podem conter dados esses registros podem conter dados inéditos de segurança e eficácia efetividade a longo prazo desses produtos banco de dados de eventos adversos entre outras fontes é importante que esses dados sejam apresentados com informações suficientes para que se possa fazer uma avaliação racional e objetiva e outra iniciativa que está relacionada a captação de dados de mundo real é a implementação da identificação única de dispositivos médicos e o DI uma das dificuldades de trabalhar com dados de mundo real no campo de dispositivos médicos e eu imagino que em determinado grau com outro tipo de produto é saber exatamente qual produto que está gerando por exemplo um determinado problema então essa iniciativa do UDI vai permitir que seja possível identificar de forma inequívoca cada dispositivo médico que está no mercado por meio de uma sequência de caracteres numéricos ou alfanuméricos então a nossa resolução prevê que haverá um sistema de informação que vai ser possível identificar os UDIs dos dispositivos médicos que estão disponíveis no mercado no Brasil e isso certamente vai poder ser empregado e para aprimorar o sistema de captação de dados de mundo real dos dispositivos médicos que estão sendo usados pela população brasileira então indo já para as considerações finais para não passar do meu tempo então a gente vê que as evidências de mundo real elas podem se encaixar tanto no que a gente tem de por evidência coloquial quando a gente tem os dados brutos que não foram trabalhados quanto evidências científicas quando eles são incorporados a investigações clínicas de forma científica tem sido usados não apenas nos pós-mercado mas em outras etapas do ciclo de vida dos diferentes produtos estão invadindo as fases clínicas 1, 2 e 3 as evidências de mundo real vão fazer a gente ficar atento porque vão existir outras metodologias de estudos que não são tradicionais estão fora dessa pirâmide de evidência mas que ainda assim podem gerar evidências robustas de segurança eficácia e efetividade e por fim mesmo para finalizar minha última fala minha pesquisa foi bastante clara para identificar que onde avançou esse tema onde houve um reconhecimento institucional então isso se materializou de diversas formas ou pela instituição de grupos de trabalho de planejar inclusão do tema no planejamento estratégico de diversas agências ou estabelecimento de planos de ação os reguladores falam nas suas apresentações que é necessário aprender fazendo então é necessário pôr a mão na massa fazer estudos pilotos para ir ganhando experiência e conhecimento para trabalhar com esses dados e colaboração conjunta não tem nenhum país onde esse tema está avançado onde não houve colaboração com outras instâncias de governo esse ministério de saúde outras instâncias de saúde universidades hospitais e as próprias empresas então eu acho que existem várias possibilidades de caminho a serem seguidos não são fáceis é um tema bastante desafiador mas esses caminhos aí já foram trilhados por outros órgãos reguladores então a gente pode absorver essas experiências e adaptar para a nossa realidade já queria deixar um agradecimento porque eu não sei se vai dar tempo que eu devo falar no final do evento então agradecer primeiro ao meu professor ele tem sido um grande metor e assim topou esse desafio a gente ter feito uma parceria muito boa ao longo desses anos e agradecer a todos da Anvisa que viabilizaram esse workshop começando pelos meus gestores Priscila e Augusto a GGCIP em especial o André que pegou agora e sem ele não teria acontecido esse evento e a equipe de cerimonial e de comunicação da Anvisa que fizeram toda a parte logística de divulgação do evento e a todos vocês que estão aqui me ouvindo obrigada e agora acho que a gente pode passar nós que agradecemos Letícia enquanto você vai deixando de compartilhar acho que passa para o próximo compartilhamento ou vai ser a mesma apresentação não né eu parei parou né acho que o Nélio é o próximo participante se o Nélio puder já começar o compartilhamento você quer apresentá-lo Letícia posso apresentar eu não tenho a sua experiência não é só para tornar a coisa mais fluida sim eu convidei o Nélio o Nélio atualmente é gestor de EGT mas que pode falar sobre esse tema de dados e evidências de mundo real que estão sendo abordados na área de medicamentos então obrigada Nélio fique à vontade para fazer a sua apresentação o Christian pode avisar se por acaso o tempo estiver próximo de se acabar obrigada Nélio obrigado Letícia eu vi que algumas pessoas foram levantadas eu não sei se é esse o momento para perguntas ou se é o final Christian como você me orienta então às 11h30 depois de todas as apresentações é que nós vamos abrir para participação a gente deu essa informação no início talvez as pessoas não estivessem presentes então a gente repete então a partir das 11h30 até o meio dia a gente vai abrir para participação perguntas dúvidas e vai ser nesse momento a gente pega um pouquinho mais de paciência aos participantes que estão super curiosos e interessados e eu só antes de você começar eu quero dizer que a gente abriu e colocou um link aí no chat para as pessoas registrarem presença isso é importante para a nossa organização aqui na CEVEC como também vai ser importante para quem tiver interesse de um certificado de participação e coisa parecida muito obrigado gente é com você Nélio obrigado Christian bom a Letícia me apresentou como gestor da Gigi Tim eu estou no momento de crise de identidade eu tenho trabalhado na Gigi Tim e acompanhado alguns trabalhos da Gigi Med meu trabalho lá vai ser temporário enfim eu volto para a área de medicamentos mas tem sido muito interessante porque essas discussões por exemplo evidências de mundo real gerar coletar ativamente evidências de dados de mundo real é algo que tem uma interação direta com a própria TI com as tecnologias de informação ou seja como você busca esses dados como você gerencia qual a linguagem padrão para ter interoperabilidade entre sistemas para que você de fato consiga agrupar esses dados o professor disse bem hoje a gente fala em Big Data a gente agrupar essa grande quantidade de dados para que a gente possa usá-lo para tomar alguma decisão então tem uma relação direta e é um tema que particularmente me interessa bastante bom então eu vou falar um pouquinho aqui sobre a perspectiva da Gigi Med do uso desses dados mas aí perpassando um pouquinho também pelas ferramentas que a gente tem de coletas ativas de dados para medicamentos no mundo especialmente nos Estados Unidos e Europa então eu vou falar um pouquinho sobre a evolução do processo de regulação como evolui o processo de regulação de medicamentos a medicina baseada em evidência um pouquinho sobre ferramentas para coleta ativa de dados de mundo real e para monitoramento e o uso das evidências que são geradas na submissão de repetições de registro e pós-registro de medicamentos bom aqui é só para a gente iniciar a discussão a gente tem aí uma evolução do contexto da regulação de medicamentos ao longo do tempo a gente tem uma evolução do contexto de pré e pós-mercado para um contexto de gerenciamento do ciclo de vida do produto que basicamente é eu monitoro o produto desde o início do seu desenvolvimento durante todo o seu processo de aprovação comercialização e até a descontinuação desse produto até reavaliações regulatórias até que ele seja descontinuado esse é o conceito de ciclo de vida de medicamento de produto em geral a gente teve aí ao longo dos anos né algumas mudanças de enfoque aqui eu trouxe uma figura né as referências estão todas aqui depois eu compartilho com vocês caso vocês queiram ler o artigo na íntegra mas a gente vinha lá daquele padrão né de harmonização especialmente na Europa de requisitos entre os países e a gente criou foi criado né a partir lá do começo da década de 60 os monitoramentos pós-mercado né programa de inspeção monitoramento farmacovigilância enfim notificação de eventos adversos mas em paralelo começou-se a Letícia falou bastante sobre isso né daquelas aprovações excepcionais em que você aprova um medicamento condicionalmente né você tem ali algumas exceções e você monitora aquele produto aquele medicamento no mercado ou seja como ele se comporta no mundo real então a gente tem aqui alguns exemplos né que nos Estados Unidos por exemplo teve a aprovação sobre circunstâncias especiais depois disso foi criado regras né de provas a serem apresentadas para esse tipo de produto aprovado e mais recentemente aqui já nos anos 2000 né a aprovação condicional a aprovação condicional ela existe aqui no Brasil também a gente chama de termo de compromisso né existe uma regra né isso é previsto na lei das agências a Anvisa está em processo de regulamentação mas já é implementado porque já existe em lei que é firmar um termo de compromisso entre a Anvisa e a empresa que peticionou por exemplo um medicamento para que essa empresa apresente provas que deveriam ser apresentadas no pré-mercado né durante a comercialização do produto esse termo de compromisso ele é uma questão bastante séria né ele envolve questões legais é inclusive publicado em diário oficial se vocês procurarem lá de vez em quando aparece uma publicação da GGMED firmando esse pacto né esse acordo esse compromisso com as empresas e eventualmente ali nos bastidores não sai em diário oficial mas tem a lista de documentos que as empresas têm que apresentar e a maior parte delas são dados de mundo real alguns outros não são dados eventualmente por exemplo de estabilidade enfim que vão ser gerados ao longo do tempo mas com o produto já em comercialização tá então a gente teve essa mudança né desses requisitos que eram pré-mercados antes da aprovação para o pós então a gente teve essa migração e aí a importância né cada vez maior de se monitorar os dados que são gerados no mundo real bom como vocês bem sabem né a gente aqui a Anvisa né os órgãos reguladores a gente enxerga um pouquinho das informações que são geradas para um produto durante seu ciclo de vida então a gente está ali enxergando a ponta do iceberg e existe uma infinidade de outros dados que são gerados tá aí são dados clínicos são evidências reportes por exemplo de eventos adversos a gente tem uma quantidade imensa de dados e aí agora né com o avanço da tecnologia com a possibilidade de interoperabilidade entre sistemas e coleta ativa de dados a gente vê uma possibilidade grande para que esses dados sejam usados isso não é novo né isso já vem sendo empregado mas a cada vez que a tecnologia evolui surgem novas oportunidades então por exemplo na covid-19 né ficou bastante claro que os estudos dos ensaios clínicos tem limitações e isso levou né alguma uma reflexão sobre a medicina baseada em evidência né que seriam novos desenhos de pesquisas e o enfoque mais centrado no paciente né e no sistema de geração de evidências mais intuitivo para que você gere uma quantidade de dados maior e a decisão né os resultados né a conclusão seja mais robusta aqui alguns exemplos né de coleta ativa de dados de mundo real aqui eu estou citando dois que são usados para medicamentos que é o sistema a iniciativa sentinela da FDA e o Darwin né que é da EMA a iniciativa sentinela ela é para medicamentos mas ela também abrange alguns produtos médicos alguns produtos para saúde então basicamente né esses sistemas eles buscam ativamente em parceiros né que eles chamam de data partners né que são os parceiros de dados né que fornecem dados para as agências aqui é um exemplo de dados que eles coletam por exemplo dados demográficos resultados de dados de consulta médica dispensação de medicamentos diagnóstico os procedimentos que são feitos nas pessoas testes laboratoriais sinais vitais e prescrição esses dados eles são coletados desses data partners e vai para essas plataformas né que é a sentinela e o Darwin para que esses dados sejam tratados né então aqui se faz estudos observacionais e relatórios automatizados para visualizar dados então aqui você consegue por exemplo monitorar um produto aí farmacovigilância invadindo um pouco a área né você consegue monitorar um medicamento no mercado tá isso esses resultados né obviamente eles servem para tomada de decisão se o medicamento deve ou não ser mantido no mercado se o benefício risco é positivo a adoção de uma abordagem regulatória flexível isso é algo que a União Europeia tem tratado bastante que é o quão flexível pode ser uma regulação no pré-mercado desde que eu tenha um pós-mercado monitoramento desses produtos no ciclo de vida né depois que ele está em comercialização e até mesmo para avaliação de políticas regulatórias se por exemplo a gente decide na IGNED que uma categoria de produtos eventualmente deixe de ser registrado né e passe a ser notificado eu posso a partir dessas fontes de dados tirar algumas conclusões se aquela decisão foi acertada comparando ao longo do tempo os resultados pré e pós-decisão então essa estrutura de dados também permite avaliar políticas regulatórias aqui tem um vídeo eu não vou colocar para vocês mas é um vídeo interessante é a pessoa da FDA esse vídeo tem cinco anos já não é um vídeo novo que iniciou as discussões e era a pessoa responsável pelo sistema sentinela nesse vídeo ele fala de como funciona o sistema sentinela e ele cita um exemplo específico de uma vacina para rotavírus essa vacina a rotavírus acho que vocês todos sabem é uma das principais causas de diarreia em criança tinha-se uma vacina que causava um evento adverso que era não vou dizer uma constipação mas um bloqueio intestinal e isso levava a consequências às vezes até eventuais desfechos como morte em crianças e foi desenvolvida uma nova vacina e a proposta da nova vacina era justamente reduzir os eventos adversos efeitos colaterais a partir dos dados coletados no sistema sentinela eles conseguiram comparar pacientes crianças ao longo do tempo usando a primeira vacina e a segunda para comparar o benefício risco e aí ele conclui que em questão de poucos meses eles chegaram a uma conclusão que eles demorariam anos coletando passivamente esses dados e a conclusão foi que a segunda vacina era muito melhor que a primeira que a quantidade de eventos adversos era reduzida então a potencialidade não só para monitoramento mas para decisões inclusive de renovações de registros se um registro de um medicamento deve ou não ser renovado pode ser tomado a partir desses dados aqui é mais ou menos como funciona o sistema sentinela da FDA então eles tem aqui os data partners que são os parceiros de dados e essas são as informações que eles coletam hoje a maior parte desses parceiros de dados são planos de saúde e os próprios pacientes então eles tem lá o sistema deles eles fazem um desenho de um estudo ou seja qual a resposta que eles querem obter a partir desses dados eles enviam esses dados para os data partners aí todos esses dados são respondidos isso de uma forma automatizada ali tem os metadados que eles querem coletar esses dados voltam agrupados aqui esse dado não tem nome de paciência é um dado agrupado e esses dados agregados eles levam aqui a FDA a estudar e a tomar uma determinada decisão a partir disso aí entra uma grande questão que eu acho que é a maior dificuldade hoje para o uso de dados de mundo real que é a qualidade do dado se eu tenho informações escritas de formas diferentes e significam a mesma coisa como que eu posso agrupar como que eu posso fazer o tratamento desses dados agregados então todas essas iniciativas pelo menos essas duas que eu estudei um pouco mais a fundo eles tem um trabalho anterior muito intenso para a padronização de metadados para usar uma linguagem comum e aí eles definem os metadados que vão ser coletados todos os parceiros de dados os data parsers eles se adequam ou eventualmente não vai todos esses dados são metadados de interesse tem dados que não são de interesse da FDA por exemplo esses dados mínimos são enviados para a FDA já de uma forma estruturada que eles consigam agregar isso de uma forma automatizada aqui é só eu tenho um estudo eu estava procurando o que eles tinham de dados em padrão comum que eles conseguem agregar de uma forma mais fácil dados de planos de saúde já são bastante padronizados nos Estados Unidos e dados de saúde eletrônico de saúde tem dados estruturados e dados semi-estruturados e também dados não estruturados e aí é necessário aqui você fazer um tratamento desses dados fazer aí uma conversão semântica enfim alguma tratativa desses dados para que eles se conversem e aí esses dados todos são agrupados no final então hoje mais ou menos é essa estrutura de dados comuns que se tem lá no sistema sentinela que eles coletam aqui como eu falei de qualidade de dado que é importante esse parâmetro é fundamental para que a gente tenha aí dados de mundo real sendo coletados com qualidade aqui é a linha do tempo a FDA por exemplo começou a discutir essa linguagem comum esse modelo comum de informação em 2010 e isso foi evoluindo ao longo do tempo para vocês verem como não é algo simples é algo relativamente complexo demanda o engajamento de todos os parceiros de dados ali os data partners e evoluísse com o tempo a linguagem muda se constrói novas formas de compartilhamento de dados na União Europeia eles fizeram um caminho mais recente o sistema sentinela é mais antigo eles começaram essas discussões já há bastante tempo na Europa já faz uns 5 anos por volta de uns 5 anos que eles começaram essa discussão mas lá eles fizeram inicialmente uma força tarefa para estabelecer prioridade de como eles iriam agregar como eles iriam usar o Big Data esses dados que existem de saúde e eles chegaram a 10 recomendações a primeira delas era criar essa plataforma de dados segura que é o tal do Darwin que é o nome que eles deram para essa plataforma e uma série de outras como por exemplo estabelecer um quadro de qualidade representatividade de dados eles publicaram um guia de metadados ou seja a linguagem que eles querem receber esses dados tem um guia publicado pela EMA e uma série de outras medidas inclusive a possibilidade de compartilhamento desses dados em nível internacional ou seja fazer cooperações internacionais e aqui o último deles que eu gostaria de chamar a atenção é a questão de uma abordagem regulatória flexível e inovadora a partir desses dados dessas evidências de mundo real o sistema o Darwin ele funciona um pouco diferente ele tem aqui a estrutura de dados tem um centro de coordenação todos eles tem uma preocupação grande com a permissão de dados então sempre tem ali uma autoridade tem uma forma de controle de dados de privacidade de dados confidenciais Darwin é esse o nome é uma abreviação para Data Analysis and Real World Interrogation Network que é uma rede federativa de todos os países europeus os data partners quem participa fornecendo esses dados na Europa são hospitais então é um pouco mais amplo cuidados primários atenção primária seguros de saúde os planos de saúde e registros médicos e também biobancos então eles usam uma quantidade maior de parceiros que os Estados Unidos mas os Estados Unidos naquele vídeo que eu não passei para vocês ele fala de mais de 200 milhões de usuários de planos de saúde que poderiam ser usados dados desses usuários para a geração dessa evidência de mundo real bom então o objetivo é como o de qualquer outro que usa evidências de mundo real é suportar uma melhor decisão tanto do ponto de vista regulatório quanto de políticas de governo o objetivo com essa iniciativa com Darwin é estabelecer expandir um catálogo de fontes de dados ou seja ter as fontes de dados catalogadas para que elas possam ser usadas como fontes de dados valiosas e também para responder algumas questões específicas então aqui eles fazem estudos não intervencionais a partir desses dados e aí eles têm uma qualidade gigantesca porque é um número de informação gigante se é claro você tiver uma qualidade de dados os resultados vão ser fantásticos então o que eles têm de resultado até hoje eles têm 10 parceiros já integrados no Darwin e até 2025 eles querem ter 50 parceiros fontes de dados e executar 150 estudos com evidência de mundo real por ano até lá tem aqui uma questão como nada é perfeito que particularmente eu acho que é uma limitação a atualização desses dados no Darwin ele é no mínimo anual significa que esses parceiros podem atualizar esses dados de forma anual não é tempo real é claro que vai ter alguns que vão enviar com uma periodicidade menor eles também têm um atraso de seis meses na captura de resultados de saúde e medicamentos prescritos ou dispensados que também é uma limitação então se você eventualmente estivesse buscando alguma questão pontual você teria que esperar um certo período para ter esses dados atualizados e também como não deixa de ser os dados têm que ser convertidos em modelos comuns para que eles possam ser integrados e usados e aí tem até uma questão interessante a EMA eles fizeram uma consulta pública e um dos resultados um dos comentários que eles destacaram no relatório final foi esse daqui que o Big Data essa quantidade de dados ele diz o que funciona ou não funciona mas não diz o porquê ou seja qual o mecanismo de ação de um medicamento o evento adverso por que isso está acontecendo então aqui não vai substituir a inteligência humana pelo menos por enquanto para fazer análise crítica então análise crítica se gera todos esses dados mas é necessário ainda uma avaliação crítica desses dados para identificar o porquê e eventualmente atuar aqui também a qualidade dos dados como eu disse para vocês eles têm uma jornada de construção de qualidade de dados para chegar nesses catálogos adequados e eles pretendem inclusive substituir alguns catálogos que eles já usam para outros sistemas por esse novo catálogo do DERGN e aí eles têm aqui foi publicado no final do ano passado a versão final desse guia com metadados então tem tudo lá que eles querem dados populacionais enfim tudo que eles querem receber de dados estão lá listados naquele documento bom aí entra aqueles princípios falando um pouquinho da lógica de construção desses dados os dados para que a gente possa usar para mundo real a Europa eles usam muito esse termo que é o FER que são dados que são encontráveis acessíveis interoperáveis e reutilizáveis para que você tenha de fato uma qualidade de dados que você possa confiar e aí existem algumas linguagens por exemplo para interoperabilidade aqui na Anvisa a gente está discutindo a implementação do IDMP para medicamentos eu acho que UDP qual que é o de produtos para saúde Letícia tem um termo UGI UGI que é uma identificação única também para dispositivos médicos enfim existe uma outra linguagem HL7 que é para terminologias médicas então existe já padronizações de linguagem para que você consiga compartilhar dados aqui só uma revisão sistematizada ao longo do tempo os estudos que foram feitos sobre interoperabilidade de dados na área de saúde então começou lá em 2003 e interoperabilidade entre sistemas em geral tem crescido muito e alguns requisitos importantes para a saúde em específico são algumas linguagens aqui não tem o IDMP mas enfim já tem aqui a linguagem HL7 FHIR como uma das principais no Brasil a gente tem já uma organização de fontes de dados do Ministério da Saúde a RNDS então ela traz lá uma série de dados já pensando em linguagens em padronizações em identificadores a gente já tem uma iniciativa que eu acho muito legal que é esse Open Health que é como se fosse aquele Open Bank que os planos de saúde aqui nesse caso é o Open Bank é para compartilhamento de dados financeiros aqui é para compartilhamento de dados de saúde entre planos de saúde para você por exemplo não ter carência enfim para que se tenha ali o histórico do cliente do plano de saúde ao longo do tempo e já tem 49 milhões de beneficiários que já podem participar desse Open Health então a estrutura de dados no Brasil de saúde o Ministério da Saúde tem organizado e tem trabalhado inclusive já tem iniciativas de interoperabilidade de troca de informações inclusive foi agora criada uma Secretaria de Informação e Saúde Digital que tem três diretorias dentro do Ministério da Saúde que basicamente é tratar disso em prontuários eletrônicos enfim de toda a saúde digital Evidência de Mundo Real agora falando aqui de medicamento específico que nos afeta na GGMED isso já é usado para aprovação de medicamentos e também para novas novas indicações já há bastante tempo por exemplo na FDA já existia esse uso em 1954 então eu peguei aqui um estudo alguns pesquisadores revisaram o histórico de aprovações pela FDA e desde 1954 até 2020 eles identificaram que tiveram 33 casos de uso de evidência de Mundo Real apresentados e submetidos à FDA para aprovação de registro ou de nova indicação e 26% dos casos foram na área de Oncologia 18% ematologia e 12% em Neurologia normalmente é doença rara doença negligenciada enfim desculpa doença rara populações específicas aquilo que a Letícia disse que você não consegue fazer um estudo mais amplo randomizado na Europa aqui já teve aqui tem as conclusões que os pesquisadores tiraram a partir dessas submissões para a FDA na Europa aqui tem um outro estudo esse estudo foi feito pela própria EMA pela própria autoridade no período de 2018 a 2019 40% dos pedidos de autorização para comercialização de medicamentos no mercado europeu e 18% de ampliação de indicação de uso já tinham evidência de Mundo Real ou seja isso já é uma realidade né e assim apesar de ter sido as evidências de Mundo Real estarem sendo usadas para doenças raras enfim para oncologia para situações específicas existe esse potencial para outras áreas terapêuticas também então aqui por exemplo a FDA ela iniciou lá em 2018 né aqui é uma submissão das empresas aqui não é coletativa tá aqui é uma submissão de dados das empresas para decisão regulatória da FDA eles iniciaram lá em 2018 um programa de evidência de Mundo Real depois em 2019 eles publicaram um guia um draft um rascunho e agora em 2022 eles já publicaram o guia final e aqui eu tenho o objetivo desse guia que é apoiar a segurança eficácia de um produto não aprovado pela FDA e alterações de bula e rotulagem incluindo aqui por exemplo incluir ou modificar uma indicação alterar a dose de um medicamento esquema posológico via de administração expandir a indicação de uso de um medicamento adicionar informações de eficácia comparativa na bula por exemplo de um medicamento adicionar ou modificar informações de segurança e propor outras alterações em geral o que for possível obter a partir das indústrias de Mundo Real e obviamente aquilo que a gente estava discutindo lá no início da mudança do pré-mercado para o ciclo de vida do produto para apoiar e satisfazer também requisitos pós-aprovação como por exemplo o PMR e o PMC que aqui é o nosso termo de compromisso no mundo a gente também tem iniciativas em fóruns internacionais como o ICH que já publicou um documento conceitual sobre a evidência de Mundo Real o ICBRA também publicou uma declaração incentivando a colaboração internacional sobre o tema e como eu disse para vocês agora há pouco a EMA publicou esse catálogo de metadados para fontes de Mundo Real já é um documento vigente na Anvisa a gente já tem a possibilidade de uso de evidência de Mundo Real com a publicação da RDC 753 de 2022 de setembro e a gente é claro eu não vou repetir aqui a Letícia já falou muito bem sobre os cuidados que a gente tem que ter para a implementação para o uso de evidência de Mundo Real então tem uma série de cuidados com qualidade de dados análise adequada a confidencialidade de privacidade de dados transparência e colaboração entre vários especialistas então esses cuidados tem que ser tomados a gente está com um projeto em andamento para a gente construir um guia de submissão de evidência de Mundo Real para subsidiar decisões de registro e pós-registro a gente tem uma contratação já com um consultor que está em andamento então como produtos dessa consultoria a gente vai receber um relatório de revisão da literatura tanto branca quanto cinzenta especialmente aqueles documentos de governo apontando ali oportunidades e limitações que já foram identificadas na literatura para que a gente possa avaliar um segundo produto vai ser uma proposta de guia essa proposta de guia obviamente ela vai ser discutida internamente com os nossos servidores vai ser colocada eventualmente em consulta pública aqui é realmente só para ter um material para discussão e um produto três que a consultora contratada também vai nos entregar é um treinamento no AvaVisa que vai ficar aberto para toda a agência para quem quiser eventualmente fazer esse curso e era isso só para a gente refletir o que a gente quer fazer com o nosso Big Data a gente tem os nossos dados no Anvisa é claro a gente pode buscar esses dados de saúde que são gerenciados pelo Ministério da Saúde mas a gente tem uma série de dados no Anvisa também como notificações de eventos adversos enfim tem uma série de dados que a gente pode estruturar e são dados de mundo real de certa forma para que a gente possa usar para a nossa tomada de decisão no registro ou em qualquer outro momento do ciclo de vida do medicamento e evidências de mundo real para onde a gente vai usar de que forma a gente vai usar quais serão os nossos caminhos daqui para frente bom espero não ter extrapolado muito tempo Christian mas eu encerro por aqui obrigado obrigado a todos obrigado Nélio só foi um pouquinho nenhum problema é normal então agora eu peço que você pare de compartilhar para que a gente já convide a Júlia Vidal que vai trazer os dados de evidências de mundo real sobre a perspectiva da gerência de farmacovigilância e se você quiser fazer alguma observação Letícia fique à vontade eu agradeço a fala do Nélio acho que me tobei o que eu apresentei de forma ampla ele já conseguiu trazer algumas especificidades e agora agradeço também a presença da Júlia obrigado Letícia queria agradecer o espaço para a gente poder na verdade agradeço não só para trazer um pouquinho a perspectiva da farmacovigilância mas por você ter aberto esse espaço para a gente ouvir de todos os servidores como é que é a perspectiva para cada um eu entendo que é um espaço muito saudável para a gente ai peraí estou compartilhando errado para a gente conversar sobre esse tema que está tão que é desafiador tira a gente da zona de conflito perfeito está ok Júlia estou conseguindo? está ótimo bom então vai ser difícil falar também um pouquinho depois da Letícia e do Nélio que trouxeram abordagens tão aprofundadas sobre o tema mas a ideia aqui é trazer um pouquinho do olhar da farmacovigilância o que é dado de mundo como a gente usa essas evidências de mundo real quais são os desafios que a gente percebe para o futuro da farmacovigilância eu entendo que trabalhar com dados de mundo real evidência de mundo real já é um negócio da farmacovigilância é um negócio da farmacovigilância então a questão aqui que eu entendo como mais sensível é como melhorar a qualidade para usar essa informação para monitoramento da segurança e também para a etapa pré-registro já que a gente está invadindo essa etapa com os dados de mundo real a farmacovigilância como negócio nós somos uma ciência e detecta avalia compreende e previne eventos adversos então eu trago esse conceito porque quando a gente fala muito de farmacovigilância vem logo em mente o sistema de vigilância de notificação espontânea mas a gente precisa de outras fontes de evidência para aumentar a captação e também para compreender esse evento estudar esse evento determinar a relação causal então o uso de evidência para a farmacovigilância ele vai além da detecção contextualizando também porque que nós temos esse sistema mundial de notificação de eventos adversos ele vem no contexto então da década de 60 com a questão da focomelia com talidomida é um movimento que veio da Assembleia Mundial de Saúde foi uma iniciativa que foi crescendo que hoje já tem 172 países colaborando mundialmente para essa identificação oportuna de problemas de segurança porque a ideia é amplificar a captura a detecção desses sinais e a partir daí conseguir realizar realizar essa detecção de sinais de segurança de uma forma mais robusta como é que se dá hoje existe uma base de dados mundial que é o Vigbase é um produto que ele é cuidado pelo centro colaborador o Psyllam Monitoring Center na OMS e aí hoje todos os centros nacionais de monitorização de medicamentos sobem migram seus dados de notificação de eventos adversos suspeitas para esse banco mundial e de lá a gente consegue tem uma ferramenta disponível para a gente de visualização de dados e a gente consegue não só fazer uma análise da detecção qualitativa mas também já quantitativa para o sinal então existe uma estrutura já bastante robusta para a detecção do sinal a partir dessa vigilância passiva e aí eu trago então esses métodos de farmacovigilância e aqui eu estou destacando a questão da detecção então classicamente a gente usa farmacovigilância passiva detectando eventos adversos por meio das notificações ela é clássica porque ela tem baixo custo ela é insubstituível porque ela é ali onde a gente vai detectar de fato eventos graves e a gente tem a gente conta com notificadores capacitados que podem reconhecer esse evento e trazer mais informações na notificação então é o método em que a gente conta com profissionais de saúde que estão mais engajados na notificação e essa também é a limitação o engajamento do notificador e a qualidade em que ele vai informar essas notificações ao mesmo tempo são as limitações do método então a gente utiliza esse método hoje e eu gostei da fala da Letícia que ela traz o paradigma então que a gente deve já tem essa base robusta a gente claro tem que sempre melhorar a qualidade da notificação incentivar estimular a cultura da notificação mas a gente também tem que começar a olhar para a detecção pela farmacovigilância ativa que aí ela já é ela já incorpora mais sistematicidade ela não vai ser ainda um estudo científico mas ali a gente consegue captar melhor com mais completude de dado uma notificação e focar no medicamento enfim de interesse ou numa população específica então a gente consegue canalizar mais algum esforço na detecção de sinal pelo método da farmacovigilância ativa como eu mencionei para vocês a farmacovigilância ela não vai ser só a detecção então a gente compreende avalia e compreende esse evento então além e aí pensando nesse workflow aí da gestão de risco então além da detecção a gente vai ter que beber da fonte de evidências que não são método de farmacovigilância de detecção mas que vão trazer para a gente os subsídios para compreender e avaliar aquele evento adverso para entender se de fato existe uma relação causal ali então faz parte também buscar na literatura se já existe se já está estabelecida essa relação causal e também gerar estimular e enfim realizar estudos científicos que que sustentem essa hipótese que provem essa hipótese então quais são as evidências que a gente vai consumir gerando hipóteses pelo farmacovigilância ativa e passiva que aí vão ser métodos exploratórios para a gente conseguir ali gerar as hipóteses e os sinais que merecem de fato um aprofundamento para compreender e ela é continuando o tempo agora a gente também vai ter como evidência o que vai ser gerado de estudo científico em que de fato a gente tem uma pesquisa delimitada uma pergunta de pesquisa delimitada com métodos já estabelecidos em algumas vezes e cegos ou muitas vezes controlados para a gente ter a resposta e limpar os vieses ali para de fato definir a relação uma relação causal e provar a hipótese que havia sido gerada nas detecções letícia trouxe o desafio de trazer um pouquinho traz alguns relatos sobre o uso da evidência real na farmacovigilância eu trouxe três destaques aqui o primeiro foi no contexto da pandemia da covid-19 em que a gente a Anvisa autorizou uso emergencial de vacinas e medicamentos havia uma lacuna de conhecimento com relação à segurança de uma das vacinas para a população pediátrica não tinha estudo científico o que a gente recebeu para analisar era um relatório das notificações então a gente entendeu que com essa lacuna o regulador deveria solicitar fazer sentido que o plano de gerenciamento de risco para essa empresa contivesse uma farmacovigilância ativa para eventos graves nessa população específica então de forma a complementar o conhecimento e acompanhar de fato a segurança desse produto de uma forma mais canalizada com esse método de farmacovigilância ativa uma outra questão que eu trago aqui que é que vocês esbarraram aí já nas falas de vocês que é a qualidade do dado a confiabilidade a gente tem então o sistema de notificação de eventos adversos a gente recebe pelo Vigimed eventos adversos a vacinas mas o SUS tem um sistema de notificação para eventos de vacinas que são administradas no SUS nas falas de vacinação e hoje esses dados não se conversam não estão integrados não estão interoperáveis e isso prejudica a detecção de sinais então lembrando que como centro nacional de monitorização a gente deve enviar isso para a Vigibase hoje o que sobe para a Vigibase para o mundo inteiro na verdade consumir esse dado para detecção de sinal é só o que está no Vigimed não tem todo o volume dos eventos adversos das vacinas do SUS por exemplo então aqui a gente esbarra numa questão de qualidade e confiabilidade se estiver consumindo esse dado no Vigibase olhando por lá e um outro exemplo das interações que a gente teve com outras agências a agência espanhola por exemplo ela tem uma base de dados para pesquisa farmacoepidemiológica em âmbito público é uma base disponibilizada em que tem os registros eletrônicos de saúde de milhões de espanhóis que são atendidos na atenção primária e quem faz a curadoria dessa base de dados é a própria agência reguladora ela utiliza esse dado ele está disponível para a academia para qualquer interessado que possa que queira fazer um estudo farmacoepidemiológico ele pode gerar muitas hipóteses e também provar a sua hipótese ali com os dados dependendo do desenho do estudo dele e ele e também quem consome esse dado é a própria agência em que ela ela tem capacidade com esses dados com esse universo de conhecer o número de eventos esperados né de um de um de um por exemplo o número de eventos troboembólicos esperados na população e ela pode comparar isso com a frequência dos que foram observados no sistema de notificação por exemplo e ali ela consegue entender e existe uma desproporção ou não para aquele evento ter uma hipótese e levar isso para um estudo científico né então trazendo aqui um pouquinho de como a farmacovigilância pode consumir esse dado então estou trazendo o exemplo né dessa iniciativa da agência espanhola e trazendo também algumas esses dois aspectos que foram desafios para a gente aqui na nos últimos tempos vejo avanços e oportunidades com relação ao uso de dados de mundo real de evidência de mundo real né para a farmacovigilância hoje a gente participa no ICMRA de um grupo de farmacovigilância de vacinas covid que está dentro de um grupo de evidência de mundo real então a gente tem as interações ali com as agências destaco aqui as interações que nós temos com o centro colaborador de farmacovigilância no MS que é o MCM então existe lá um projeto né para a implementação do IDMP que o Nelly trouxe que vai ser a identificação única inequívoca para medicamentos então a gente vai saber que vai ser o DI né qual é esse produto de qual fabricante qual a forma de administração e enfim a forma farmacêutica e a gente consegue ter esse dado padronizado para fazer enfim comparações com entre países e estudos né o RUDRUG que é um dicionário para medicamentos então é uma outra forma de padronização que a gente está trazendo para o sistema de notificações e evoluções no sistema né para a gente sempre melhorar a entrada do dado a qualidade daquele dado de notificação destaco também as nossas participações nos grupos do ICH relacionados à farmacovigilância e recentemente né a gente está compondo junto com a GCEF a representação no grupo que está estudando a proposta né o guia para evidências de mundo de mundo real para para regulação no entanto para chegarmos né num ambiente confortável regulatório para usar esses dados a gente passa por alguns desafios é eu entendo que é mais uma questão de amadurecimento treinamento esse aqui é um estudo é um artigo que eu trouxe sobre a nova era da farmacovigilância né os autores eles são são do FDA e aí eles eles trazem o seguinte para a farmacovigilância já existem sistemas estabelecidos de evidência de mundo real então são as notificações né o sistema deles de notificação e publicações científicas que é o que a gente consome tradicionalmente na farmacovigilância estão emergindo outras fontes de dados que são de interesse que já podem ser utilizadas o Nélio trouxe então abordou a questão da da sentinela né da rede sentinela que é um dos sistemas que eles que eles que já tem avançado mais para trazer evidência de mundo real e aí vai consumir dados dos sistemas dos registros eletrônicos de saúde e dos 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 seguros de saúde né e existe também aí eles fazem essa divisão lógica aqui do que do que eles entendem que ainda é experimentar a farmacovigilância que vai ser o consumo de informações de dados que estão em mídia social nos wearables né nos aplicativos mobiles e fóruns de fóruns online de discussão eles conseguem por meio de técnicas de computação né como o processamento de linguagem natural é consegue transformar isso em dado para farmacovigilância né então o desafio que eu vejo aqui é a gente ter capacidade né claro de fazer as análises clássicas de estatísticas que não são tão triviais assim e avançar para processamento de sinal digital machine learning inteligência artificial né eu entendo que aí está um grande um grande desafio para a gente nesse artigo ele ainda traz então como é que seria para essas para esse universo ali de fontes de dados emergentes experimentais né esse esse workflow então vai ter a visitação do paciente você vai ter essa documentação que está no registro eletrônico tem a questão de trabalhar o dado tratar esse dado para LGPD né e anonimização para que a gente consiga consumir ter as questões éticas envolvidas aí então em todas essas fontes né de dados ali a gente vai ter que ter esse cuidado com o tratamento do dado e o que eu trago aqui assim para a gente usar isso tudo em farmacovigilância na pesquisa e análise de notificações de farmacovigilância tem para trás o desenvolvimento a questão computacional que não é da área de negócios né da farmacovigilância então a gente vai ter que aprender e para realizar análise também qual é o método para eu entender se aquele o dado como chegou para mim né ele é seguro ele é confiável ele é relevante né a questão da relevância foi importante vocês mencionarem porque um dos estudos que eu li que eles fizeram né uma avaliação de tweets de tweets para saber se poderia ser relevante usar para farmacovigilância mas só 0,2% dos tweets que eles que eles avaliaram mencionavam medicamentos e ainda tem o desafio de mencionar são poucos que mencionam medicamentos será que o que está trazendo ali de informação de dado é relevante então todo o esforço que se exige que se exige para que esse dado chegue na mão do analista do negócio será que é relevante aquilo que está ali né todo esforço e investimento que teve em computação para aquele dado chegar ali então eu vejo esses como os grandes desafios para farmacovigilância e aí para fechar rapidamente né essa fala trago como considerações finais a expectativa que existe do setor regulado e da sociedade né associações de pacientes para que para que a Anvisa tenha um framework regulatório que acolha esses dados de mundo real na tomada de decisão com critérios mais claros né ao mesmo tempo a gente tem que ter o desenvolvimento de métodos analíticos que suportam o nosso uso dessa informação para avaliar a segurança do produto né então ter o arcabouço desenvolver método analítico o analista ele tem que ser treinado tem que ter capacidade técnica para entender a qualidade do dado a fonte dos dados e avaliar ali a relevância e confiabilidade né e eu entendo hoje que enfim para a farmacoviginose como eu coloquei já existe o uso do dado do mundo real e o que tem sido discutido hoje em dia é a complementação né responder algumas lacunas com esses outros esses outros estudos que podem ser gerados com essa variada fonte de dado que tem disponível é isso obrigado pelo espaço e coloca a faca com vigilância aqui vai ser ótimo conversar com vocês sobre o assunto obrigado obrigada 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 você vai descompartilhando aí por gentileza e aí eu peço que a nossa colega Maria Glória Vicente se prepare para entrar e para fazer o compartilhamento da sua apresentação então a próxima participante senhores é Maria Glória Vicente dados e evidências de mundo real sobre a perspectiva da gerência de tecnovigilância GTEC registro nacional de implantes tá aparecendo já não sim aí Glória você coloca no modo apresentação por gentileza perfeito com você a palavra Glória ok então bom dia a todos bom dia Letícia e agora você pode ligar a câmera Glória agora você precisa voltar compartilhar e assim ah Christian, tá ok agora? Perfeito, perfeito, pode começar querida Então, muito obrigada Eu sou da gerência de técnico de vigilância, né, trabalho lá Eu agradeço a Letícia, né, agradeço o convite E também a oportunidade da gente participar desse evento, né Como ouvinte, inclusive, que a gente é uma oportunidade de a gente aprender um bocado de coisas, né E que vem ao encontro, assim, de vários questionamentos que a gente vem fazendo Em como avançar no monitoramento pós-comercialização dos produtos para a saúde Quando ela fez o convite, ela falou Ah, isso era basicamente o RMI Então, o que a gente pensou? O que eu pensei basicamente? Será que o RMI é de fato uma estratégia para a busca de eventos, evidência de mundo real? Então, eu organizei a apresentação tentando entender isso E tentando dar uma resposta para essa pergunta que eu acabei fazendo para mim mesma Então, o início, né Isso é uma metodologia de trabalho bastante antiga, né Por outros países O primeiro registro de próteses Ela foi feita por um serviço de saúde, a Clínica Mayo, em 1969 Uma clínica dos Estados Unidos Mas o primeiro registro nacional, que foi de joelho, foi na Suécia, em 1975 Que, em 1979, implementou também o primeiro registro de quadril Nesse meio tempo, aí, outras agências Outras agências, não Outros países, né Implementaram, como, por exemplo, a Finlândia Mas o grande boom foi a partir de 1989 De 1975 a 1989, os dados dos registros suecos não foram divulgados Em 1989, teve uma publicação numa revista internacional Então, ele já tinha aí uma série de 10 a 14 anos, né Dependendo aí do produto E isso motivou outros países a desenvolverem estratégias semelhantes Em alguns países é obrigatório, em outros não Bom, e quais são os resultados? O que a gente tem de experiência desses países Que hoje têm esses sistemas implementados? Então, a própria Suécia, ela avaliou, em curto espaço de tempo Que teve um impacto na taxa de cirurgias de revisão De arqueoplastias de joelho e de quadril Que, em 1979, era de 18% Em 2001, era de 6,4% O autor comparou com essas taxas nos Estados Unidos E, no mesmo período, os Estados Unidos não tinham sistemas implementados E essas taxas permaneciam em 18% Esse é um aspecto mais, assim, de organização de serviço De procedimento, de uso do produto Se a gente pensar num benefício Mais um viés custo, né Benefício-custo A Itália, ela apresentou alguns dados Que apontam que Se apenas o número de revisões de quadril e joelho Pudessem ser reduzidos em 1% Eles teriam uma economia anual Na casa de 1 milhão e 800 mil euros Então, esses dois exemplos Eles trazem pra gente Tanto benefícios Da assistência Da atenção em si E do uso do produto E também Num aspecto mais Financeiro, vamos dizer assim Econômico Agora, a gente tem alguns outros exemplos Que se aproximam mais Da nossa Da nossa atividade regulatória Então Esses dados, né Que são da Inglaterra País de Gales e Irlanda Não são todos os dados Mas eu trouxe só alguns exemplos Eles têm Eles apresentam Todas as próteses Utilizadas Nesses países E eles Fazem probabilidade De revisão Ao longo do tempo Então Por exemplo Uma dada prótese Aqui A Xander Ela Ela foi utilizada 10 mil registros Mais ou menos 38% em homens Não sei por que Que eles fizeram Essa diferenciação de gênero E Apresenta Uma probabilidade Cumulativa De revisões No primeiro Em terceiro Quinto Sétimo Décimo E décimo Terceiro ano Então O que que isso aponta? Que determinadas próteses Em tese Elas teriam Um desempenho melhor Então Esses dados Lá são públicos E isso Possibilita Que tanto a autoridade Regulatória Ela propõe Medidas regulatórias Naquele que lhe couber Que os serviços De saúde Se orientem Para melhor Aquisição Enfim E os profissionais De saúde também Se for necessidade De treinamento Seja lá o que for E também Há atrás dados Que indicam As principais motivações Para a realização Dessas cirurgias De revisão Então Soltura Dor E essas Esses dados Eles apontam Tróxias Do que poderia ser Assistência Do que poderia ser Características Do próprio paciente Que daí também Pode impactar Na escolha Da prótese Na melhor Técnica cirúrgica E também O que poderia estar Fatores Que poderiam estar Ligados Ao próprio produto Então São exemplos De sucesso Em outros países Que a gente Consegue capturar Esses registros E países Que já estão aí Há quase 50 anos Então tem uma Coorte muito grande Um banco de dados Bastante extenso E robusto O que a gente tem De cenário Então eu trouxe aqui Alguns dados Tanto dos Estados Unidos Para a gente pensar Um pouquinho Como acontece Nos Estados Unidos E aqui no Brasil Então Os dados De 2007 Apontavam Que naquela época Eram realizadas Aproximadamente 773 mil Substituições Totais De articulações E 358 mil Cirurgias Para implantes De marca-passos E os respectivos Eletrodos E na mesma época Também foi feito Um estudo De projeção Que indicava Aumentos adicionais Nos procedimentos De substituições Substituição total Da articulação Então previa-se Um aumento De 174% Nas totais De quadril E 673% Nas de joelho E essa projeção É o que se espera De 2005 A 2023 Então os dados Também eles propiciam Com que a gente Faça projeções Do que Até para se organizar Como política Como regulador E tudo mais No Brasil Os dados Que eu obtive Foram do DataSus Eu trouxe só Os de artoplastias De quadril E de joelho No período De 2008 Que o dado Está um pouquinho Mais consistente Até 2022 Então neste período Nós tivemos 432.188 Cirurgias De artoplastias De quadril Ou de joelho Bom É um dado Bastante Inferior Ao que a gente Observa nos Estados Unidos Mas este montante Ele gerou um custo Ele teve um valor total De 1 bilhão E 800 milhões Aproximadamente Para o SUS Que é o nosso maior Provedor De serviços De saúde Bom Parece que O número É muito pequeno Em relação Ao que a gente Vê no mundo Mas se a gente Tentar levantar dados Eu não tenho dados De projeção Eu não fiz essa busca Mas se a gente Tentar fazer uma comparação Com a nossa Pirâmide populacional A companhia Ao longo dos anos A gente vai ver Que em 1950 A gente tinha Uma base populacional Muito ampla Então a nossa população Era muito jovem E o pico Era bem estreito Então provavelmente As pessoas Morriam mais jovens Por questões De condições de vida Saneamento Trabalho Assistência Enfim Em 1995 A nossa pirâmide Já começou A largar O seu miolo Vamos dizer assim Então os adultos Jovens Eles já começaram A representar Um número importante De habitantes De habitantes Provavelmente vão envolver Atenção e assistência Saúde Saúde E nesse caso Vão envolver Também o uso De tecnologias Seja medicamentos Ou no nosso caso Os dispositivos Médicos E inclusive O uso De implantes Ortopédicos E outros Mas como foco Da gente aqui É nesse Então O que nos aponta É que a gente Deve ter Um potencial De pacientes Que venham A ser implantados Ou Que sejam Tenham implantes Tanto de ortopedia Quanto de estentes E que venham A constituir Dados Eles venham A fornecer dados Que são importantes Pro nosso processo Regulatório Bom Também em relação A cenário A gente tem Algumas coisas Assim muito particulares Do Brasil Então Os grandes escândalos Que de certa forma Aqui no país Eles motivam O desenvolvimento De políticas Ou de atividades Ou de medidas Ou de ações Inclusive regulatórias Envolvendo Produtos implantáveis A gente Eu marquei aqui dois Mas No começo dos anos 2000 A gente teve um produto Com próteses Também Que tinha uma Denúncia O escândalo Era que Estavam sendo Fabricados Produtos ortopédicos Com sucata de avião Mas desses Eu não consegui Achar mais o registro Mas só para demarcar Em 2007 A gente teve O que se denominou Operação Metalose Que foi uma operação Bem ampla Que foi desencadeada Pela Polícia Federal Com o apoio Da Anvisa Com o apoio Participação Onde foram Identificados Diferentes tipos De irregularidades Principalmente Na produção Desses produtos Desses produtos Ortopédicos Em 2015 Dentre as ações Servimentos Profissionais E implantes Utilizados Nos serviços De saúde Bom Só que O RMI Não é o primeiro Exemplo Que a gente tem De registro Então Eu vou passar Isso aqui Muito rapidamente Mas a gente Tem experiências Anteriores Então Em 2005 Foi constituída Uma rede Multicêntrica Para avaliação De implantes Ortopédicos Arremato Tivemos Algumas experiências Pontuais Em Curitiba Batacais De Uberlândia Isso no campo Da ortopedia Da cardiologia Em 1991 A Sociedade Brasileira De Hemidinâmica E Cardiologia Intervencionista Implementou Uma central Voltada A levantar Dados De implantação De estente Essa central Ela foi Oficialmente Indicada Pelo Ministério Da Saúde Em 99 Como a fonte Oficial De dados De estentes Implantados No SUS Depois Em 2000 Em 2000 Em 2018 Outra portaria Do Ministério Apontou Que o RNI Seria O sistema Que coletaria Esses dados E agora Recentemente Em maio De 2022 Com a proposta De qualificação Das ações Do SUS Especificamente O Quali SUS O Ministério Da Saúde Aponta Que para fazer Parte do programa E receber fomento O serviço De saúde Tem que estar Tem que ter Feito adesão Tem que registrar As angioplastias Para colocação De estente No RNI Então essa É a cronologia Do desenvolvimento Apesar De a gente ter Tido um marco Importante Em 2015 Porque deu A visibilidade Por conta Da máfia E das decisões E políticas Mesmo Interministerial Mas Desde 2005 A gente vem discutindo E vem pensando Numa proposta De se fazer Um registro Que acompanhasse Esses pacientes Implantados Especificamente No início A gente Tinha um foco Maior nos ortopédicos Mas com a explosão Da máfia Das ópteas E próteses Os estentes Eles foram Considerados Tendo em vista Várias denúncias De colocação De estente Em pacientes Que não tinham Indicação para tal Então em 2018 A gente lançou O RNI Dado esse tempo De desenvolvimento 2013 a 2018 A gente já tinha Percebido A necessidade De algumas Atualizações Correções E isso foi feito Em 2019 E hoje A versão que nós temos Hoje em uso Essa versão Entregue Em 2000 Entre 2019 E 2020 Hoje o RNI Quais são os objetos? Então ele Foi desenvolvido Para Registrar Ou para receber Dados De artroplastias De quadril De joelho Primária E revisão E angioplastia Coronária Com colocação De estente Então o sistema Ele foi desenvolvido Com a participação Dos principais Usuários Que são os próprios Profissionais médicos Representados Pelas suas sociedades Médicas Pelos serviços De saúde Que fazem a gestão Por outras áreas Da Anvisa Que tem uma relação Direta com essa matéria Então Registro Serviço Regulação Econômica Agora Não me lembro Talvez Fiscalização E inspeção Enfim Então o sistema Foi desenvolvido A muitas mãos Para que ele Atendesse A necessidade De cada um Desses agentes De cada um Desses atores Então ele é Bem Assim Didático Ele Eu trouxe Essa carinha A gente não tem Acesso ao sistema Claro Porque ele tem Cadastro De serviço De saúde Mas A gente tem Uma ideia Que ele já Começa E usa Bastante Imagens Que facilita O registro Bom Em termos de dados O que a gente tem hoje Vamos considerar aí De 2020 Para cá De 2020 Então nós temos Registrados Hoje Ontem Peguei esse dado Ontem 10 mil Aproximadamente Procedimentos 97% Aproximadamente São procedimentos Envolvendo a cardiologia E daí a gente faz Uma leitura Que O condicionamento Ao recebimento Do fomento Pelo Ministério Da Saúde Foi uma Um estímulo Vamos dizer assim Para os serviços Fazerem a visão Registrar 43 Hospitais Eles Estão Registrando No RMI E daí A gente tem Um volume Bem menor De ortopedia Que assim Foi nosso carro-chefe A gente começou Com a ortopedia E hoje Que a gente tem Um registro Muito maior De cardiologia Bom A gente já tem Alguns dados Então isso é muito Incipiente Se a gente for pensar Em vida útil Do produto A gente espera Que a gente vá ter Dados mais robustos Daqui 8 10 anos Mas a gente já Começa a ter Alguns dados Para sentir Como é Que o desempenho Do sistema Ou o desempenho Dos serviços Que aderiram Ao sistema Então aqui Só para comparar A gente trouxe Alguns dados De pessoa Diferenças De variáveis De pessoa Grupo de idade Gênero Então por exemplo As angioplastias Elas são realizadas Entre 39 e 89 anos Basicamente As angioplastias Ela tem uma curva Mais dilatada Um pouquinho Pega a população Mais jovem Pega a população Mais idosa As angioplastias Concentram-se Os registros Que a gente tem Indicam Que as angioplastias Concentram-se No gênero masculino Então 66% E isso A gente observa Uma inversão Quando a gente olha As angioplastias Então daí As angioplastias Praticamente Aí 57% Foram feitas Em mulheres São dados Assim Dessa base Aí dos 10 mil Registros Então é uma base Ainda bem pequena Agora que eu vi O gráfico cortou Mas se a gente olhar Ao longo do tempo A gente observa Um aumento gradativo Em 2021 E em 2022 Quando foi publicada A portaria Realmente Começa a ter Um aumento Importante Em 2023 Parece que tem Uma queda Mas é que esse dado É só de janeiro Cheio E até início De fevereiro Aqui a distribuição Desses registros Pela unidade Da federação Do serviço De saúde A gente vê que São Paulo Minas Paraná Rio Concentram Esses registros Serviços de saúde Dessas regiões Sendo que Duas capitais Elas fornecem Dados De ortopedia De uma forma Bastante importante Que é a Fortaleza E o município De São Paulo E os outros registros Eles estão sendo feitos Principalmente Por cidades do interior Tanto de São Paulo Quanto de Minas Quanto do Paraná Então a gente percebe Assim que parece Que os municípios Do interior Aparentemente Fizeram a adesão De uma forma Um pouco mais Consistente A adesão No estado Do Ceará Foi interessante Porque ela Veio uma demanda Da própria Secretaria de Saúde Então por conta Da auditoria médica Ali da Secretaria De Saúde Eles pediram Que a gente Desse o suporte Para eles fazerem A implantação E o estado De São Paulo A capital Que a gente tem Um colega Que participou Do processo De desenvolvimento E é diretor Então ele Estimulou bastante E também Municípios do interior Bom Ao longo desse tempo A gente desenvolveu Bastante material Para consulta Para facilitar A adesão De serviços De saúde Então ter material Desde o básico Aqui Da Anvisa Mesmo Para todos os sistemas Como se faz cadastro Como se cadastra Na instituição Até material Um pouquinho Mais específico Desde o processo Como é que eu cadastro Um profissional E até Alguns questionamentos Mais específicos Do formulário E dos resultados Nós temos aí Alguns vídeos São nove Videoaulas Que elas estão disponíveis Tanto no portal Da Anvisa Quanto na plataforma AvaVisa E que dá o passo a passo Da adesão E utilização Temos uma central De ajuda Que também nos dá Várias Várias Informações Para facilitar Essa adesão Bom Além disso Nós fizemos Uma publicação No manual De tecno-vigilância Já estou terminando Tá, Christian? Então no manual De tecno-vigilância A gente convidou O professor Doutor Carlos Rodrigo Rosler Que vem participando Com a gente Desse processo Desde 2005 E ele escreveu Um capítulo No manual Que está bem interessante Que ele apresenta Dados apontando Para a necessidade E para a importância De se ter Registros nacionais De implante Que no documento Ele chama De registros nacionais De arcooplastia Nós também fizemos Alguns webinars Para divulgar E sensibilizar As pessoas Para adesão Desenvolvemos Um painel Com dados abertos A gente tem Um painel interno Mas a gente tem Disponibilizou Um também Com dados abertos Para que todos Pudessem consultar Então ali estão Resguardados Aqueles dados Que são sensíveis Mas dados básicos A gente tem Na forma de gráfico De tabelas E de mapas E daí E daí Onde que a gente vai? Quais são os desafios? Eu acho que a gente Poderia pensar Em dois blocos Grandes De desafios Não é fácil Então às vezes Eu estou pensando Que os desafios Eles são É o que vai nos tomar Muito mais energia Então se a gente Pensar em dois blocos A gente teria Um grande bloco Que são aquelas coisas Mais operacionais Então por exemplo A adesão pelos serviços Nós temos apenas 41 hospitais Se bem que a gente Saiu de zero Para 41 No curto espaço De tempo O acesso Aos dados E aos relatórios Pela Secretaria de Saúde Quando ele foi desenvolvido Não tinha essa previsão A própria Questões Envolveram a manutenção E evolução Do sistema de informação Porque daí a gente Fica dentro De como é o processo Administrativo Burocrático De TI Danvisa O desenvolvimento De aplicativo Pelo celular Para facilitar E a inclusão De outros produtos Então hoje a gente Tem apenas dois Mas a gente Pensa em outros Que também são importantes E a gente Precisa Ter essa coorte Para realmente Entender o comportamento Deles Então assim De pronto A gente até falaria Nos implantes Mamários E talvez Nos marca-passos Bom E daí um grupo De desafios Que seria mais De como lidar Com esse dado De como realmente Trazer esse dado Para a concretitude Assim Das ações E de medidas Seja regulatórias Seja de políticas públicas Eu marquei aqui Basicamente quatro Mas por exemplo Um grande desafio É avaliar Essas informações Para que a gente Gere conhecimento Que sustentem As nossas ações Regulatórias Eu acho que Letícia falou Bastante disso E também A utilização Para o fortalecimento Das políticas públicas Então O que está acontecendo E o que a gente precisa Ou o que o SUS Precisaria fornecer Ou não fornecer Também Para gerar conhecimentos Que impactem Na segurança do paciente Na própria organização De serviço No próprio procedimento Em treinamento De profissionais Enfim E talvez Um grande desafio Seja a captação Dos dados Ou de alguns Desses dados De forma automatizada E a utilização De outros bancos Para a gente Conseguir de fato Fazer os cruzamentos Necessários E ter aí Os dados Mais Consistentes Bom E daí Fica a pergunta Se o Registro Nacional De Implantes É uma estratégia Para a busca De evidências De mundo real A palestra Da Letícia Já respondeu Mas Eu trouxe aqui Dois apontamentos Então É um Documento Do Registro Sueco Que eles apontam Que é um instrumento De grande relevância Na avaliação Do desempenho Dos dispositivos E das técnicas Empregadas Então é um registro Com quase Uma experiência De quase 50 anos Então está Referendando Que essa Metodologia Realmente Ela reverbera Em benefícios E um outro Uma outra resposta É o que foi posto Pela própria Pelo próprio GT Lá da Máfia de Ofici Pros Que no grupo De trabalho Ele apontou Que o RMI Ele permite Dispor dessa Base de dados Com informações De pacientes Procedimentos E implantes Utilizados Nos serviços De saúde Então Sim O RMI Ele pode Representar Nós temos Grandes desafios A gente está Começando Então A gente vai ter Que desenvolver Outras metodologias Nós temos Que dispor De outras Ferramentas Tecnológicas Para Captar Melhorar A captação Dos dados A produção De informações E a geração De conhecimento Mas hoje Como uma experiência Da tecno-vigilância Que começa A se engatinhar Na busca De dados De mundo real A gente poderia dizer Que o RMI Ele sim Representa Uma experiência Eu agradeço A atenção E perdoe aí Cristian Se eu passei um pouquinho Eu tentei falar Mais rápido Que sim Mas Tudo bem Glória Muito obrigado Pela apresentação Eu já peço Para a Mônica Da Luz Carvalho Soares Da COSIM Que vai trazer Dados e evidências De mundo real Sobre a perspectiva Da Coordenação De Cooperação Internacional E ela vai trazer Questões Do Guia Do Council For International Organizations Of Medical Sciences Tá compartilhando? Sim Mas a sua apresentação Ainda não está A gente está vendo Sua outra tela Peraí Agora sim Foi? Agora você Isso Bem Muito obrigada Bom dia a todos Primeiramente Eu gostaria Gostaria de agradecer A Letícia Pela Pelo convite Eu ser orientador Para participar Dessa mesa E parabenizá-los Por essa iniciativa Eu espero poder contribuir Com a tese Que está sendo promovida Pela Anvisa E pelo tema Em si Que é relevante Por meio Dessa apresentação Que é o 13º Grupo de Trabalho CIOMES Que fala sobre Real Old Data E Real Old Evidence Na tomada De decisões regulatórias Então para quem não me conhece Meu nome é Mônica da Luz Eu sou especialista Em regulação E vigilância sanitária Da Anvisa Desde 2005 E sou membro Do 13º Grupo CIOMES Bom Ah, eu queria pedir desculpas A apresentação Ela vai estar em inglês Porque ela precisa ser aprovada Pelo grupo de trabalho Tem algumas formalizações E eu depois não quis mostrar Mas não quis mexer Mas ela vai estar Eu vou estar explicando Detalhadamente cada ponto Então o que significa CIOMES Como o Christian já colocou É o Council for International Organizations of Medicinal Science Então na verdade É um conselho De organizações internacionais Que tratam do tema Ciência médica De ciências médicas Ou biomédicas Ele foi fundado Em 1949 Numa parceria Da OMS Com a Unesco Então já tem aí Mais de 70 anos E atualmente Ele é um observador Do ICH A missão do CIOMES É promover A saúde pública Por meio de Orientações E guias Sobre pesquisa Em saúde Incluindo ética Desenvolvimento De produtos médicos E segurança O CIOMES Ele fica localizado Em Genebra É uma organização Internacional Não governamental E sem fins lucrativos É um fórum Para discussão De plataforma neutra E ele Que elabora Novas ideias Baseado em ciência No desenvolvimento De produtos médicos De farmacovigilância E de ética Em pesquisa Bioética E que serve Que é utilizado Pela própria OMS Por autoridades De saúde Agências reguladoras Pela academia Do mundo inteiro Pela indústria farmacêutica E por outros stakeholders As principais áreas De atuação Do CIOMES São três eixos O eixo de bioética De farmacovigilância E de desenvolvimento De produtos medicinais O primeiro deles Começou em 1967 Com a primeira mesa A ciência biomédica E o dilema Da experimentação humana Hoje A última publicação Desse eixo Tem várias publicações Eu vou mostrar depois Foi feita em 2016 O eixo relacionado Ao desenvolvimento De produtos médicos Ele foi iniciado Em 1977 Com a mesa Tendências e perspectivas Para o desenvolvimento E pesquisa de drogas Principalmente novas drogas A última Recente publicação Desse eixo Do CIOMES Está relacionado Com pesquisas clínicas Relacionados A contingência De recursos A publicação Foi em 2021 E o eixo Da farmacovigilância Que também tem Muita publicação Dos relacionado Dentro desse conselho A primeira mesa A primeira discussão O primeiro work group Foi feito Foi iniciou Em 1986 Mas desde lá Já tivemos Mais de 13 Grupos de trabalho Vários guias E CHs Eles são baseados Nos guias CIOMES Para farmacovigilância E a última publicação Foi um glossário Sobre Um glossário CIOMES Com foco Em farmacovigilância Atualmente Nós temos Alguns grupos CIOMES Em andamento É o grupo De Medra Do dicionário médico Para rotulagem Mas ele até amplia Um pouco mais Foi iniciado Em abril de 2019 O grupo Que discute O balanço Risco-benefício Para produtos médicos O grupo Que é o tema Da mesa Que iniciou Em 2020 Na verdade Iniciou um pouquinho Antes de 2020 Era a primeira reunião Mas com a pandemia Foi necessário Fazer várias modificações Sobre o real data Temos um grupo Que começou em 2021 Sobre reações A diversas Plutâneas sérias Um outro grupo Que começou Em abril de 2021 Que fala sobre Os padrões recomendados De educação E treinamentos Para profissionais De saúde O grupo De julho de 2021 Que trata Sobre a boa governança Para instituições De pesquisa E o grupo O último deles O mais recente Que é sobre Inteligência artificial E farmacovigilância Que a GFARM Participa Bom, aqui nós temos As publicações Do CIOMES Como vocês podem observar Elas são feitas Em diversas línguas Nós temos a original A primeira Ela é discutida Em inglês Mas depois Há a tradução Para o espanhol Para o francês Para o japonês Para o chinês E para o russo Não temos Infelizmente A tradução Para o português Espero que no futuro A gente possa ter As versões em português Bom, aqui nós temos Eu trouxe aqui As recentes publicações De farmacovigilância Só para aproveitar O público aqui A gente vê que a hora Já está avançando Mas ainda tem Uma Bastante participantes Então acho que é importante É divulgar Que tem muito material Técnico, científico Disponibilizado gratuitamente No site do CIOMES Que é esse Eu não vou clicar aqui Para não ter Mas esse é o site do CIOMES Você consegue esse material Baixar gratuitamente Nós temos aqui As recentes publicações Como o glossário De farmacovigilância O guia para demandas No fígado Injúrias no fígado Induzidas por medicamento Esse guia Eu tive a oportunidade De participar Quando eu era Da Gegemol É um guia muito interessante Que fala dessa causa De uma das Que é uma das principais Causas da retirada De continuidade De um medicamento Fala de interações Entre medicamentos Sintéticos e fitoterápicos O guia para comunicação De segurança de vacina Guia para vigilância Da segurança de vacina O guia para síntese de evidências Para meta-análises Para segurança de drogas O guia-medra também Para desenvolvimento E uso racional De terminologias medras padronizadas Abordagens práticas Para minimização de riscos De produtos medicinais Aspectos práticos Na detecção de sinal Em farmacovigilância E a definição e aplicação De termos para vacina Bom, e aí focando um pouco No tema que é o 13º O 13º work group Esse grupo foi formado Então com o objetivo De desenvolver consensos E recomendações Recomendações, diretrizes Consensuadas para o uso De real data, real evidence Para suportar, para contribuir Com a tomada de decisões No âmbito regulatório Para produtos medicinais E aí eu queria fazer um recorte Que houve uma discussão inicial No grupo Que nós estávamos pensando Se iríamos incluir outros produtos Mas o grupo decidiu Que para começar Seria referente apenas a medicamentos Então o escopo foi voltado Para a parte de medicamentos Fazem parte do grupo Os reguladores Agências reguladoras Nós temos o FDA participando O EMA, o PMDA O Health Canada E a Anvisa A Anvisa é a única agência reguladora Da América do Sul Que está participando Que está da América Latina Participa também a indústria A academia E vários organismos internacionais Incluindo a própria OMS É um processo de atos É um processo transparente As atas Elas são todas publicizadas No site do CIOMES No final Há uma consulta pública E o texto final Ele é disponibilizado No site do Da plataforma CIOMES Esse guia Ele tem um sumário executivo Ele é composto por cinco capítulos E considerações de ética e governança Ele tem acesso aberto, ele é livre de taxas e tem uma limitação de cópias, a parte de cópias físicas tem uma quantidade limitada. Bom, eu não vou adentrar na parte de definições, que já foi muito bem debruçada pela Letícia, acho que não há necessidade de a gente voltar, mas o que eu queria colocar é como o guia está abordando, ele está trazendo a questão da terminologia para o real data, como um guarda-chuva de termos para dados que falam sobre a experiência do paciente, que não foram coletados dentro de um contexto de um estudo clínico randomizado. Então, aí a gente começa a perceber a importância de entender a jornada do paciente. Hoje já tem vários artigos que falam sobre a jornada de um paciente oncológico, sobre a jornada de um paciente com problemas renais. Então, olhar o paciente como foco central dessa discussão. E a evidência de mundo real é derivada das análises do real data. Então, não tem como falar de evidências do mundo real sem falar de dados do mundo real. Então, o guia, ele é composto por cinco capítulos, nós temos a introdução, com os objetivos, o escopo e a audiência, o uso do real evidence durante todo o ciclo de vida do produto, os requisitos para os dados do mundo real e os requisitos para fontes de dados, algumas considerações científicas para a geração, o capítulo 4 de Real World Evidence, e o quinto capítulo que fala sobre ética, governança e assuntos relacionados como privacidade e transparência. Bem, com relação à questão dos objetivos, eles envolvem quando o real date, o real evidence pode ser usado na regulação e para suportar, para contribuir decisões regulatórias, tanto no âmbito regulatório como no âmbito clínico. O escopo envolve também, teve como objetivo, envolver também fatores que precisam ser considerados, para que possamos ter o melhor design de estudos para uma questão particular. Então, o escopo, ele envolve, ele fala, ele discute sobre os requisitos de real old data, real old evidence para diferentes propósitos, né, então, nós temos aí o propósito de avaliação de tecnologia de saúde, de saúde pública, de financiamentos, propósitos de propósito regulatório e propósito acadêmico também. E a ideia realmente é que, para a parte regulatória, porque o real old data, nesse caso do décimo terceiro, ele tem uma, uma, muito voltado mesmo para o cenário, teve um cuidado de realmente ser bastante voltado para o cenário regulatório. E uma questão que foi muito importante, que a princípio é feito de, num guia separado, né, porque nós temos o guia que fala sobre ética, mas nesse caso, a ética entrou também, fez parte do capítulo, nós não tivemos como avançar sem falar em ética para o uso de dados. Então, aqui nós temos a audiência, o público-alvo, né, que são os reguladores, os health care providers, os médicos, os farmacêuticos, os dentistas, os avaliadores de tecnologia de saúde, os pesquisadores, a indústria, a academia. E aí eu queria fazer um recorte só, quando nós já estamos aqui tratando do real old, no capítulo 2, né, do real old evidence durante o ciclo de vida do produto, que o CIOMES, ele traz essa visão, ele traz essa visão, essa preocupação, esse olhar holístico, esse olhar sistêmico do medicamento, ou seja, ele vai desde a identificação da molécula-alvo, na verdade, até antes disso, desde a identificação até o monitoramento pós-mercado. Então, a ideia é dar transparência para cada uma dessas etapas, que são importantes e estão, de uma certa forma, interrelacionadas. Então, no caso de pesquisas iniciais, o CIOMES, ele visa apoiar a descoberta de novos alvos terapêuticos, né, então isso aí, fomentar a descoberta de novos alvos terapêuticos, eu acho que num cenário, por exemplo, do estudo dos antimicrobianos é bastante importante. Identificar e caracterizar necessidades médicas ainda não atendidas, então também é trazido isso dentro do guia CIOMES. Caracterizar também a carga de doença e os perfis de segurança. Na parte de desenvolvimento, o World Data, ele visa realmente melhorar a avaliação, contribuir, ampliar a avaliação da segurança, e também tornar mais celere alguns ensaios clínicos com modelos inovadores. Então, a Letícia trouxe a questão aqui dos braços únicos, né, então a adição de dados históricos, né, de dados históricos ou contemporâneos para facilitar, né, para que alguns estudos que são eticamente não aconselháveis o uso do placebo, como que se faz, né, a gente precisa encontrar saídas para a utilização, para a cobertura terapêutica desses pacientes oncológicos, pacientes com doenças bastante graves. Na parte de submissão regulatória, visa, a Júlia trouxe também essa questão da gente melhorar, ele visa apoiar e, no caso, contribuir com melhores estabelecimentos da segurança, contribuir com a farmacovigilância, e já na parte que pode ser mais voltada para as partes iniciais, né, na parte que ainda o medicamento não está no mercado, é para suportar novas aprovações e expansões de indicação, expansões de uso, né, ampliação da indicação, ampliação do uso. No cenário do pós-mercado, também trazendo aí mais uma vez, né, uma contribuição chave na avaliação da segurança e também contribuindo com as medidas de minimização de risco. Bom, eu acho que fica muito didática e ficou mais fácil agora até a minha vida quando depois da apresentação da Letícia, porque didaticamente a gente pode separar, né, não é a real data já é feito pela Anvisa, né, então a gente viu aí os exemplos que a Glória trouxe, né, que o Nélio trouxe e que a Júlia trouxe, que são exemplos que nós já estamos fazendo, então tradicionalmente isso já ganhou uma nova roupagem no sentido de alertar para o progresso que é possível ser feito ainda a respeito dessas metodologias, mas a ideia é que a gente, então, as publicações, inclusive a partir de 2019, começaram a crescer vertiginosamente com a parte do real data a partir de 2019, 2020. E aí você tem os que já foram citados anteriormente, como as fontes de dados de pesquisa, de dados de saúde, os registros médicos eletrônicos, os registros de bancos de dados, os registros administrativos, tudo isso são fontes que já coletam dados do mundo real. Estudos que estão feitos especificamente para uma questão, como, por exemplo, os estudos de utilização de drogas, os estudos observacionais, as coortes prospectivas, nós temos já estudos que respondem a determinadas questões, uma outra base que trabalha com dados do mundo real, e aí a gente sabe que tem algumas complicações da utilização desses dados, mas o próprio Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados coleta dados do mundo real. Outras fontes de dados tradicionais são sistemas de notificação espontânea, como foi trazido bem pela Júlia, o nosso Notivisa, o Visibase do WTO, e os sistemas que já existem no mundo inteiro que coletam espontaneamente esses dados. Então nós temos, então acho que hoje a gente sai daqui sabendo que existem duas possibilidades de real data, um tradicional e um outro emergente, que aí você traz os dados que hoje já estão sendo disponibilizados com os avanços tecnológicos, ou seja, os dados de biosensores, os dados de oxigênio, de monitores de pressão arterial, de eletrocardiogramas, os relógios inteligentes, então tudo isso são possibilidades de utilizar dados para agregar ao tradicional, as avaliações que nós já temos, ou realizar, então, novos modelos para utilização desses dados. A mídia social é também utilizada, tem suas dificuldades, sem dúvidas, tem muito ruído, mas o que o guia acaba trazendo é que, no caso, os dados da mídia social, ele pode auxiliar em tendências que podem ser aprofundadas com estudos posteriores. Dados a partir de qualquer tipo de imagens, textos de investigação estruturado, dados de médicos e dados de saúde eletrônicos curados, mais dados auxiliares, usando metodologias específicas e o modelo de dado comum que o Nélio abordou na apresentação, isso é importante, então, aqui tem algumas palavras mágicas como dados estruturados, eles precisam estar estruturados, eles precisam estar curados, ou seja, você tem que ter um especialista olhando esse dado. Então, a gente está começando a perceber a necessidade de uma abordagem multidisciplinar, ou seja, quem vai trabalhar precisa estar perto de quem vai trabalhar no dado, quem vai montar o dado, influenciar nesse banco de dados é importante, ou seja, é um trabalho conjunto e multidisciplinar. Algumas considerações científicas, eu trouxe aqui a questão da viabilidade do dado, a qualidade do dado, ou seja, é muito importante a questão da integridade do dado, a questão da transparência do dado, e se ele é adequado ao meu propósito, ou seja, eu posso ter o melhor dado, eu posso ter a melhor fonte, mas se ela não responde a minha pergunta, ou se esse dado não responde a minha pergunta, ele realmente não vai ser utilizável, não vai ter o seu propósito. Nós temos várias ferramentas estatísticas que já são utilizadas, o guia, ele recomenda as fontes da utilização para avaliação de robustez, de evidência, para avaliação de análises estatísticas, muitos guias que já estão no ICH e que podem ser utilizados. E aí eu trago essa questão do propósito, que é algo que, hoje nós estamos aqui com umas cheias de informação, né, um propósito é importante no sentido de que na organização até do seu modelo, daquilo que você pretende fazer com esse dado, ou seja, a gente precisa ter um olhar do que, de qual é a pergunta que a gente quer responder, ou seja, eu tenho que tomar uma decisão, então, para eu tomar essa decisão, eu tenho que responder uma pergunta, ou várias, né, e quais são as evidências que me ajudam a responder essas perguntas que vão me ajudar a tomar a decisão? Quais são as fontes que vão me dar, me gerar as evidências, que vão me responder as perguntas que vão me ajudar a tomar a decisão? Então, ainda que a gente tenha esse exercício do ciclo de vida que vai do início ao fim, a proposta do guia é trazer uma nova metodologia em que você começa a pergunta de trás para frente, ou seja, você começa na decisão que você quer tomar e você vai trazendo essa decisão até a sua fonte, e aí você sim, você já imbuído daquilo que você quer, aí você pode desenhar o estudo, aí você pode escolher a sua metodologia, você vai ver a ferramenta estatística melhor, se o seu dado tem qualidade, se a sua fonte de dado é primária, secundária, se a sua fonte de dado tem as variáveis que você precisa, então, tudo vem realmente de uma questão dessa organização metodológica na cabeça do analisador, nenhum programa vai fazer isso por você, então, é o nosso papel como regulador começar a trabalhar essas questões. E aí, sabendo que nenhum método é perfeito, os estudos, os programas que já fazem, você coloca os dados e eles já fazem os controles para saber se a evidência é robusta, evidência é maior ou evidência é menor, isso já tem programa que faz isso, se você já coloca que o seu estudo é randomizado, ele já vai entrar com um grau de evidência imenso, agora, já quando ele é um estudo do mundo real, é necessário que serem observados os vieses, ele vem com vieses e isso é preciso ser trabalhado, precisa ser considerado. O Gui destaca três vieses importantes, que é o viés de informação, o viés de confundimento e o viés de seleção, o viés de informação ligado a erro mesmo, a erro da medida, a erros na classificação, os impactos na incerteza sobre a temporalidade, do quanto um indivíduo foi exposto ao tratamento, dados perdidos, missing data, como tratar isso, inclusive isso pode ter impacto lá, no caso do viés de seleção, os vieses de confundimentos, quando entra uma variável que muda o desfecho, muda o desfecho, ou seja, você tem lá, muda, ela se liga ali com uma terceira variável, que não é nem do tratamento e nem do desfecho, então confunde o resultado. E os vieses de seleção, ou seja, aquele sujeito que foi recrutado, que foi selecionado, ele não representa, ele não é representativo para o tratamento, para a exposição do meu desfecho, na população de interesse, então isso também é algo que precisa ser pensado, às vezes tem sujeitos que se voluntarizam várias vezes para estudos, então tudo isso precisa ser na mente do tomador de decisão. Bom, outro aspecto fundamental aqui, que é o último capítulo, que é o capítulo 5, é o capítulo relacionado à ética. Esse capítulo é bastante importante, ele vem dentro da proposta do como utilizar esses dados sem o consentimento da pessoa que foi o gerador do dado, como utilizar e como compartilhar, e como compartilhar nacionalmente e como compartilhar internacionalmente esse dado. Então, quem é o dono do dado? Cada país tem sua legislação, harmonizar isso é um desafio. Então, a gente tem a nossa lei geral de proteção de dados, mas cada país faz a sua abordagem em relação à privacidade e proteção de dados. Outra questão importante é a ética, a utilização de dados com justiça, com equidade e com imparcialidade. E aí a gente traz a questão da necessidade de ter transparência no processo, porque se eu tenho um sujeito que foi escolhido, se eu tenho um prontuário que foi escolhido, por que aquele foi bom e aquele outro não foi? Isso precisa estar clarificado, a gente precisa jogar luz nisso para não ter questionamentos relacionados a essas questões de imparcialidade. Bom, a questão da privacidade, então, se a gente vai trabalhar, por exemplo, com fusão de bancos de dados, ou em vez de usar linkages de dados, usar fusão de dados de dados. Então, a Mônica aqui tem os dados lá do carro dela, tem os dados da saúde, do plano de saúde, os dados do cartório. Eu vou fundir os dados todos dela, então, vão saber tudo realmente, da Mônica. Então, como que fica essa questão da privacidade? Então, realmente, toda essa preocupação do dado ser anônimo, do dado estar agregado até em determinados níveis, para que você não consiga expor, para que não seja exposto a pessoa, porque a ideia, realmente, o real data, ele vai além da saúde, ele vai para políticas públicas, ele vai para outros dados, e aí o céu é o limite. Bom, e quando acontecer um problema prático? Então, quando a gente começar a implementar isso na Anvisa, sistematicamente, começar a correr questões éticas, problemas éticos na utilização do dado. Quem é que vai responder por isso? Quem é que vai dar a solução para isso? Então, essa é outra questão também que é importante da gente pensar. E, por fim, não há possibilidade da gente falar sobre real data, real evidence, sem ter uma boa governança de dados. Isso é fundamental na nossa discussão, entre os órgãos reguladores do CIOMES, que participaram, nós identificamos que realmente há diferença nas organizações, diferenças estruturais de papéis e responsabilidades. As organizações e as agências reguladoras, muitas delas não têm estrutura e não têm pessoas capacitadas para fazer o trabalho de decisão, de tomada de decisão com o uso do real data. E um outro ponto que foi trazido também é a questão de um repositório para esses tipos de estudos, nos moldes dos clinical trials, ou seja, a gente tem uma base de dados, um repositório transparente que você possa depositar esse estudo lá e esse estudo ele possa sofrer auditorias, possa sofrer inspeções e possa ficar transparente para que todos saibam que ele está sendo desenvolvido. Então, isso também é abordado pelo guia. Bom, e aqui eu queria terminar a apresentação falando do grupo. Aqui eu tenho o doutor Leme Zirrago, que é o presidente, o secretário-geral do CIOMES. Aqui a SANA, que é a secretária executiva, nós temos cinco coordenadores, o CIOMES trabalha com cinco coordenadores, o SAM, a Elodie, o Juarez, o professor David e a Michelle, são os cinco coordenadores e são eles que fazem as explanações do que é harmonizado semanalmente, a gente tem encontros já cada 15 dias nos seus grupos de trabalho. Então, foi uma experiência muito boa, eu queria mais uma vez agradecer aqui essa oportunidade de estar participando. Se alguém tiver dúvida ou quiser ter acesso a alguns materiais do CIOMES e tiver alguma dúvida, pode me procurar, pode falar comigo que eu posso dar os caminhos para a obtenção de alguns materiais de interesse. Muito obrigada e mais uma vez parabenizo a todos pela iniciativa, Letícia e também a GGSIP e que agora a gente passa para as discussões. Não é isso, Cris? Isso, muito obrigado, Mônica, mais uma vez. Aí eu peço aqui para que todos os palestrantes abram as câmeras. A partir de agora, quem tiver interesse em fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida com os nossos palestrantes, com a nossa apresentadora principal, fiquem à vontade, é só, por favor, levantar a mão que na ordem em que as mãos forem levantadas, a gente vai chamando vocês. E quando vocês forem chamados, aí você, que vai fazer a pergunta, pode abrir a câmera também para que a gente faça esse registro da participação de vocês. A audiência ainda está muito boa, só para vocês saberem, a gente tem 88 pessoas, a gente chegou a 99, tá, Letícia? Todo mundo muito interessado nesse tema. Então, foi um evento muito interessante. Eu me sei, Cris. Você chegou a ver 100? Ah, eu não vi. Eu vi 102. Oba! Olha, quem dá mais? Vamos lá. É isso. Então, eu vou chamar o primeiro participante, só um minuto, gente, para a gente não perder muito tempo. Enquanto isso, Letícia, se você quiser fazer alguma observação até eu me organizar aqui e chamar o primeiro participante. Tá bom. Falando rapidamente, além de agradecer todos os palestrantes, eu acho que a gente pôde trazer uma noção bem ampla e todas as apresentações se conversaram e se complementaram. Então, eu acho que todos aqui a gente saímos hoje mais enriquecidos e melhores depois desse encontro. Eu acho também que todas as falas convergem para alguns pontos que talvez a necessidade de nos capacitarmos mais para tratar sobre esse assunto e multidisciplinaridade. Então, isso vai talvez ter que, a Anvisa vai ter que pensar em possíveis concursos futuros do perfil de profissional que terá que ser contratado. Talvez, além do pessoal da área de saúde, focar também em profissionais da área de informática, tecnologia de informação, que sejam habilitados a trabalhar com esses dados, porque realmente, como a gente viu aqui, vai ser o futuro. Não, teria mais para falar, mas vamos deixar para a pergunta porque estamos já em cima da ordem. Vamos, Letícia, excelente. Então, nosso primeiro participante é o nosso colega João Tavares Neto. João, se você puder ligar o seu microfone, sua câmera, a gente agradece. Bom te ver, cara. Vocês estão muito youtubers, viu? Contando aí os views. Está muito massa. Eu quero dar os parabéns pelo excelente seminário, a todos os envolvidos. Eu tenho uma pergunta, inicialmente para a Letícia, e depois se alguém quiser complementar, é sobre a possibilidade de acesso a dados de mundo real pelos sistemas de inteligência artificial não oficiais, que estão chegando com tudo nos próximos meses, né? Só para contextualizar, eu tive uma questão pessoal que eu consultei no chat LGBT sobre uma consulta, e a resposta foi muito mais completa do que as que eu tive em consultas médicas com dois profissionais. Então, nesse sentido, se as inteligências artificiais tiverem acesso aos dados de mundo real, você acha que pode haver uma concorrência entre as posições oficiais e as posições de inteligência artificial? Você acha possível que as agências se tornem o táxi, enquanto a inteligência artificial se torne o Uber? João, bem pertinente a sua pergunta. Eu não vou ter todas as respostas para ela, porque é um tema que ainda está sendo desenvolvido no interior. A gente pode abordar ela por várias facetas. Uma delas é que, sim, eu acho que a gente tem que ficar preocupado em como a inteligência artificial vai interferir nesse processo de geração de informação, porque a gente sabe que nessa época de desinformação, a desinformação corre muito mais rápido que a informação verídica que foi acurada e publicizada pelos órgãos de relevância. Então, eu não sei te dizer agora como a gente poderia trabalhar para acompanhar esse movimento, mas eu concordo que é um desafio. e pensando, por exemplo, na parte de dispositivos médicos, tem evoluído a parte dos dispositivos vestíveis, os que captam dados. Então, essas empresas que fabricam os dispositivos, os softwares que estão embarcados nos relógios ou outros tipos de tecnologias, elas vão acabar, dependendo do que for, de como esse sistema for construído, vai ter acesso também às nossas informações pessoais. Então, um pouco passa também da educação dos consumidores em estarem atentos a esses cuidados e lerem aqueles termos de uso, né, que a gente sempre tem que aprovar para usar, mas é ali naqueles termos de uso que a gente vai estar consentindo ou não para disponibilizar as nossas informações. Eu acho que passa por isso se alguém quiser puder complementar, né, um tema que eu acho que dá um workshop só sobre isso. Posso falar a minha opinião? Bom, primeiro, esses dados, né, que a gente estava discutindo aqui, dados de prontuários médicos, dados que são regulados, né, todos, pelo menos os países que eu tenho observado, eles têm uma política bastante rigorosa de proteção ao acesso. Por exemplo, lá no sistema sentinela da FDA, tudo fica com o detentor do dado, que são os planos de saúde, enfim, e eles só recebem dados agregados. Isso tudo fica atrás de firewall, enfim, tem uma série de proteção. Os dados, assim, que não são controlados é um pouco mais difícil de gerenciar. Por exemplo, como você vai comparar grupos, uso de medicamento, você vai ter que interconectar várias informações. Particularmente, eu vejo com um certo receio o uso da inteligência artificial para isso. Por outro lado, pensando do ponto de vista como regulador, a gente tem uma série de dados que vai ser gerados, a gente vai ter lá a big data e alguém vai ter que olhar esse dado e não vai ser um ser humano. Então, do ponto de vista de tecnologia, eu penso que a inteligência artificial é boa, já existem autoridades discutindo, se vocês olharem lá, por exemplo, a última declaração do Ikebra, uma das prioridades do Ikebra, que é o fórum dos dirigentes máximos das agências de medicamentos, é fomentar o uso da inteligência artificial em saúde. Então, todos já olham para essa ferramenta. agora o como vai ser usado que é o problema, qual a qualidade do dado que vai ser usado é o problema. O próprio chat GPT, se você olhar lá nos disclaimers, ele começa dizendo que o dado pode ter viéses, tem uma série de questões ali. Talvez tem que ter alguma regulação, como já existe a discussão de regulação de dispositivos para a saúde, eu acho que o pessoal da IGTPS tem até mais propriedade para falar disso, vai ter que ter algum tipo de regulação também para que você não crie ferramentas alternativas de desinformação. Então, eu penso que o segredo todo é como vai ser usado e como os órgãos governamentais vão tratar a tecnologia que para a gente é positiva em certo aspecto, mas que do ponto de vista de população pode ter sim problemas. Ok, eu vou passar então Letícia para a próxima pessoa para dar oportunidade para quem está com a mão levantada. Vou chamar a nossa colega Brenda Gomes Valente. Brenda, se você puder ligar o seu microfone, abrir sua câmera. Brenda? Olá, pessoal, bom dia a todos. Queria agradecer muito a apresentação de todos, Letícia e demais palestrantes, foi realmente excelente, muito útil, agregou bastante, bem importante esse tipo de evento. Eu só fazer um comentário rápido aqui sobre o chat GBT, foi divulgado nos últimos dias aí que ele deu um resultado errado sobre eleições, ele informou que o Bolsonaro ganhou eleição no Brasil, porque ele consulta tudo que está disponível, né, de dados, aí pode entrar fakes no meio também dessas consultas dele, só um comentário mesmo. eu queria abordar aqui a questão do uso de dados de vida real para dar suporte a algumas decisões regulatórias específicas. Nós sabemos que o FD, ele coloca, né, nos seus documentos que os dados de vida real são usados principalmente como um suporte de avaliação de eficácia, pós-mercado, de efetividade e em alguns casos mais raros para dar suporte para outras decisões como nova indicação terapêutica e o registro, mas são casos bem mais raros com características bem específicas que justificam o uso desses dados de vida real nesses casos. Então, eu queria saber, assim, talvez a Mônica pudesse falar se já tem uma definição no CIONS mais objetiva, Anélio também e Letícia também talvez possam falar assim na área de medicamentos, se acham possível que isso fique bem definido em um guia ou algum outro tipo de instrução das autoridades reguladoras, em quais casos poderiam ser utilizados esses tipos de dados considerando que não é esperado que esses dados substituam estudos clínicos controlados, randomizados, quando é possível fazer esses estudos. Então, assim, para não, eu me preocupo com tratamentos diferentes para empresas em mesma situação e com um grau de subjetividade que pode estar envolvida na decisão, assim, caso a caso. Então, assim, como controlar isso, né, como mostrar em quais casos poderiam ser aceitos, por exemplo, para uma nova indicação terapêutica ou para um registro, considerando esses casos em que não é impossível fazer um estudo clínico randomizado? Aí eu tenho uma pergunta, não sei se eu faço já as duas de uma vez. Aproveita, Brenda, pode fazer. A outra era referente a dados de vida real e resultados divergentes de diferentes estudos que utilizam dados de vida real. Para vacinas COVID, isso foi muito comum. Dados de vida real provenientes, por exemplo, da China apresentaram resultados muito diferentes dos dados do Chile e ainda diferentes dos dados do Brasil. Então, assim, eu sei que a gente tem que investigar a qualidade dos dados, mas considerando, assim, uma qualidade parecida nesses estudos, nesses dados de vida real de diferentes locais, provenientes de diferentes locais, e resultados divergentes, isso invalidaria o uso desses dados de vida real? Então, são essas duas perguntas. Obrigada. Brenda, eu vou começar aqui, depois acho que Nélio e Letícia podem complementar também, mas eu vou te falar das experiências que a gente relatou no guia de quatro medicamentos, né? Então, foram dois medicamentos, eu não estou lembrado o nome do primeiro, além do NAB, não lembro do primeiro, mas eu lembro do nome comercial do segundo, que acho que foi o Balecito. e nesse caso, havia condições, no segundo, havia condições de fazer o estudo randomizado, sim. Então, ele foi utilizado, ele foi registrado em fase 2 pelo EMA, e aí, condicional ao estudo de fase 3. Então, assim, digamos, ele fez o estudo de fase 2, continuou, pegou dados, acelerou, como eu trouxe um modelo inovador para o fase 2 e teve a continuidade para o fase 3. Então, depois da fase 3, mostrou que realmente ele era eficaz. Então, no caso em que é possível fazer um estudo randomizado, é assim que foi que o guia está citando, essa abordagem. E, bom, as outras abordagens em que não é possível fazer o estudo randomizado. Então, também, e aí, vem toda a questão da ética e submeter o paciente a placebo e em condições de que já existem outros tratamentos que ele poderia estar sendo beneficiado. Mas isso aconteceu para quatro medicamentos e sendo que dois desses podiam fazer estudo randomizado e aí eles utilizaram essa metodologia híbrida, né, que eles chamam de híbrida. Ou seja, você começa com o dado do mundo real e depois você complementa com o estudo randomizado. Assim, só um comentário, eu tinha até colocado aqui no chat, a gente tem também alguns casos parecidos, né, para doenças raras e o que conta muito aí também é a força de evidência do fase 2, né, assim, o que o fase 2 mostrou e quando demonstra uma possibilidade muito grande, né, de um benefício que é realmente muito importante, né, a gente tem aprovações parecidas também, né, mas eu estava pensando mas em alguns casos, assim, onde realmente não se tem dados de eficácia ainda, nem de fase 2, mas se pretende usar dados de vida real como o principal suporte ali para eficácia. É numa nova indicação terapêutica, por exemplo, é que você realmente não tem dados de algum estudo clínico nem de fase 2. E se isso é possível ficar bem definido, assim, olha, num caso de doença rara em que você já tem uma evidência forte anterior de estudo clínico, nesse caso, pode ser utilizado. No caso em que a doença, não é doença rara, né, já tem opções terapêuticas, nesse caso, não poderia ser utilizado e isso é possível para a autoridade reguladora chegar nesse nível de detalhamento para evitar decisões, assim, subjetivas que podem ser interpretadas, que está favorecendo tal empresa e está desfavorecendo a outra empresa que não pôde registrar por esse mecanismo? Brenda, deixa eu ver se eu consigo responder algumas partes das suas questões, né. Uma sobre a preocupação da substituição dos dados, dos estudos controlados por dados de mundo real. É uma preocupação que existe, eu até não consegui inserir isso na minha apresentação por conta do tempo, mas eu ia trazer até uma treta científica que aconteceu aí na área acadêmica de um autor que condenou, criticou, assim, de forma bem veemente o uso de dados de mundo real como se eles fossem substituir o uso de dados controlados, né, e porque os dados observacionais não têm potencial para fazer avaliação de intervenções, etc. E aí houve um amplo debate acadêmico, né, daí os cientistas rebateram com outro artigo e depois escreveram outro, foi um vai e vem, e alguns artigos foi até o que eu coloquei, alguns que eu coloquei aqui para referência. Então, o que, na verdade, não é a intenção de se substituir completamente os dados que vêm dos estudos controlados pelos dados de mundo real, onde se há a possibilidade de fazer estudos controlados do meio tradicional incentivado que se continue, e a evidência de mundo real vem para complementar e se inserir nessas situações onde é mais difícil fazer realmente estudos clínicos controlados. E aí, eu acredito que sim a existência de guias orientem quais possibilidades esses dados poderiam ser empregados, talvez deixar mais claro em regulamentos aquelas questões da aprovação acelerada ou da aprovação condicional, que tipo de estudo poderia contemplar determinadas finalidades regulatórias, mas eu acho que é um pouco difícil você contemplar todas as situações, mas um guia eu entendo que traria sim mais clareza. e sobre a existência de dados divergentes de mundo real entre diferentes localidades, eu não acho que isso invalidaria o uso desse tipo de evidência, porque esses dados dependem totalmente além da qualidade dos dados, o contexto do sistema de saúde de cada país, acesso, assistência, então eu acho que todos esses fatores têm que ser avaliados no momento de avaliar essas evidências. não sei se o Nélio ou a Júlia gostaria de complementar. Eu, só um comentário, eu acho que não há, pelo menos eu não consigo imaginar a substituição dos estudos clássicos por evidência de mundo real, mas a complementação certamente é importante, porque existem várias discussões sobre também a representatividade dos estudos, tendo em vista a limitação de população, o número de participantes, então é questionável os dois, tanto os estudos clássicos, os tradicionais, quanto o uso de evidência de mundo real. Eu acho que o uso de ambas as informações em conjunto é o melhor cenário, e não substitui uma pela outra. A gente sempre é criticado, e aí eu acho que a gente está aqui entre os servidores da Anvisa, pelo Ministério da Saúde em relação à aprovação de medicamentos para doenças raras, porque a gente tem um nível de evidência baixo. Agora a questão toda é, a gente não aprovaria com esse nível de evidência e privaria os usuários, os pacientes, dessa medicação, ou a gente poderia aprovar com condições para que a gente acompanhe com evidência de mundo real. Então são questões que é importante a gente refletir, né? A gente tem que pensar também que privar, criar uma barreira em função de limitações reais, né? Uma população, por exemplo, doença rara, né? Você não consegue realizar um estudo amplo pela limitação de número de pessoas, população infantil, você não vai submeter uma criança a um estudo clínico, né? Enfim, os pais não permitem ter questões éticas. Então há possibilidade de uso e eu penso que uma coisa complementa a outra, né? Eu queria só complementar, eu não tenho certeza, viu, Brenda? A gente entrou recentemente, a GFARM entrou recentemente no grupo do ICHM14, né? Que está discutindo esse guia. Então eu não sei em que pé está o draft, como é que estão as discussões, a gente vai se inserir agora, mas eu imagino que é o espaço onde a gente vai poder entender, é um guia onde estariam claros esses critérios, né? Ele está confirmando aí. Porque é isso, realmente a gente não tem como colocar na mesma balança o medicamento para a doença rara, enfim, com outros em que é possível você fazer, por exemplo, um estudo com padrão de qualidade que até hoje a gente aceita como o tradicional, né? Então é só mesmo, porque eu entendo que seria esse espaço, né? Esse documento que poderia orientar a gente trazer esses critérios de uma forma mais objetiva. E aí eu pergunto para a Mônica se, assim, esse guia do CIOM está em elaboração, né? Como é que é essa... Ele vai ser fonte para o guia do CH? Tem alguma conexão entre essas iniciativas? Eu desconheço. Então, Júlia, ótima pergunta. E só para finalizar a questão da Brenda, assim, Brenda, eu particularmente já me fiz essa pergunta que você está fazendo e eu comecei a desenhar cenários, né? Um cenário assim, um cenário assim. Então, acho que isso no guia, se a gente tiver esses cenários, acho que facilita até se a gente for montar aqui um guia na Anvisa, trazer o pessoal da pesquisa clínica, assim, para que a gente possa pensar em possíveis cenários, ou seja, com possibilidade de randomizado, sem possibilidade de randomizado, para doenças raras, para subgrupos como população pediátrica, população idosa. Então, acho que é bem importante esses cenários e a gente se debruçar sobre eles. e também concordo que o que o Nélio trouxe, não dá para nenhum guia que eu já tenha lido falou em substituir. O randomizado ele é sempre padrão ouro e continua sendo, né? É realmente complementar. E a ideia, então, do Guia Ciomes era para a gente terminar a consulta agora, né, Júlia? No final do ano, a ideia já era botar em consulta pública o guia. Só que o guia ficou muito grande. então a gente teve que resumir, cortar muita coisa porque ficou grande, então acho que a consulta pública dele deve sair nesses três próximos, nesse primeiro trimestre. E a ideia é que ele sim sirva de fonte para o ICH. Como eu tenho percebido, eu já participei lá no passado do Guia Ciomes que ele tinha uma abordagem meio a meio, regulatória e clínica também muito voltada para a orientação do profissional de saúde. hoje eu vejo ele bem desenhando para servir de fonte para a questão regulatória e bem alinhado ao ICH também. Então, acho que sim. Então, vamos ao próximo participante. Obrigado, Brenda. Vou convidar a nossa colega Adriana Ivama. Por favor, Adriana, ligue a sua câmera, seu microfone, pode... Bom dia, né, para vocês. Eu gostaria de parabenizar os colegas. Eu fiquei muito, muito feliz pela oportunidade de aprender mais sobre esse assunto. Eu acredito que são espaços de discussão super importantes para a gente realmente poder compartilhar o conhecimento, né? E, nesse sentido, eu acho que eu gostaria de perguntar um pouquinho além do tema específico do dia em relação à estratégia de pesquisa da Anvisa. A gente tem uma estratégia que foi aprovada e aí, assim, a Anvisa investe muito na capacitação de servidores, na produção de teses, de doutorado, pesquisas de pós-doutorado, dissertações de mestrado. E eu acho que seria bem interessante se a gente pudesse ter mais oportunidade de que esse conhecimento que é produzido pelos nossos colegas pudesse fazer uma melhor interlocução para servir de evidência para tomada de decisão na agência. Assim, fica a sugestão. Em relação à questão do tema de hoje, eu acho que eu concordo com o Nélio de que, na verdade, a gente não quer substituir, mas eu fico com a preocupação, assim, a gente tem que pensar também nas etapas seguintes, né? A gente faz a aprovação com a Anvisa e depois vem a precificação e a incorporação dos medicamentos. e aí, eu atualmente estou na GGMED, mas, né, atuei na SCMED e a gente ouvia muito a crítica da indústria que a gente era uma barreira porque a gente não considerava que o medicamento tinha benefício clínico, mas a gente não produz a evidência, a gente analisa a evidência que a indústria traz para a gente, né? Então, assim, se a gente, como a agência reguladora estimula uma evidência de melhor qualidade, eu acho que a gente pode se integrar melhor com as etapas seguintes da regulação, né? E, nesse sentido, fazer esse diálogo, né, com as etapas seguintes e com a retroalimentação do real world evidence eu acho que é bem interessante. Obrigada. Letícia, volto para vocês e não temos mais nenhuma pessoa inscrita, tá? Bom, o Nélio quer comentar os comentários feitos pela... Claro. Adriana, a gente tem conversado sobre esse assunto há algum tempo, né, Adriana? Não sei se vocês sabem, mas a Adriana é uma pessoa bastante chique. Eu vou até colocar um artigo aqui que ela publicou para vocês lerem. Eu, assim, eu entendo que, por exemplo, a gente tem iniciativas como da EMA e da FDA que é uma busca ativa por dados, né? Então, quando você olha lá o Sentinela, você olha o Darwin, eles estão buscando a informação onde ela é gerada. Eu acho que esse é o futuro, né? Enfim, a crítica, ela é verdadeira, né? A gente confia naquilo que é apresentado pela indústria com todos os seus vieses que eventualmente se trabalha para diminuir, mas existem vieses, a gente sabe disso. A busca da informação na origem para que a gente possa agregar essa informação e fazer estudos, que é isso que os demais países estão trabalhando, é um avanço, porque a gente pode inclusive avaliar ao longo da vida desse produto, né, durante o ciclo de vida, se de fato aquilo que foi apresentado lá pela indústria está correspondendo à vida real, se aquela proposta de tratamento ela realmente é adequada e se eventualmente tem algum evento adverso comprovado, enfim, você avaliaria a magnitude desse evento, né, e eventualmente identificar novos. Então, não depender só da notificação passiva e da informação passiva, que é hoje o que a Anvisa faz, a gente recebe passivamente informação, mudar, migrar para um modelo de busca ativa de informação para mim é o caminho. Eu acho que é lá que a gente tem que chegar, a gente tem que buscar esse dado. a questão da qualidade, né, a Brenda comentou, ah, dados de um país é diferente do outro e tudo mais, passa aí por uma questão que eu acho que todos os países, né, quem está trabalhando com esse tipo de dado tem uma preocupação que é a qualidade dessa informação, né, você ter dados estruturados, você ter garantias de que esse dado não é adulterado, você proteger as pessoas que estão ali fornecendo esses dados, enfim, a busca ativa para mim é a resposta para isso, é não simplesmente confiar naquilo que nos é apresentado, mas olhar o mundo real, né, o dado de mundo real para que a gente tenha evidências de que, de fato, aquilo que foi prometido está sendo entregue. E aí eu penso nisso, por exemplo, numa renovação de registro. Se a gente consegue fazer esses estudos como a Europa, os Estados Unidos estão fazendo, a gente pode, para aqueles produtos que a gente tem, de fato, dúvidas se ele está tendo algum benefício, a gente pode desenhar um estudo, usar esses dados de mundo real e a gente tirar as nossas conclusões, não depender da indústria ou de qualquer outra instituição para gerar essa informação, essa evidência. Então, existe um campo muito bom, na minha opinião, para evidências de mundo real, para nos apoiar no processo regulatório, só que a gente tem que coletar esses dados, minerar esses dados e aí a qualidade do dado, a organização do dado é o ponto crucial, o como fazer, é isso que a gente tem que trabalhar. Lembrando, os dados, só a última fala, os dados das indústrias vão ser dados limitados a um grupo específico que participou do estudo, enfim. Quando a gente vai para a escala de dados de mundo real, a gente está falando ali, por exemplo, do Open Health, daquela iniciativa do Ministério da Saúde, a ANS, ali tem 49 milhões de usuários, olha a quantidade de dados que estão sendo trocados, é um número, é um quarto da nossa população, um pouco menos de um quarto da nossa população. Nos Estados Unidos, naquele vídeo lá da pessoa que cuida do Centinella, eles falam em 200 milhões de usuários que eles conseguem ter acesso a dados. É um dado muito precioso, aqui a gente não está falando mais quase de estatística, está falando de quase todo mundo ali dentro. Então, mas esse é o meu comentário. Desculpa, Júlia, fique à vontade. Não, imagina, é que eu ia aproveitar a pergunta da Adriana e colocar sobre a regulação econômica do preço de medicamentos, a questão de usar também o dado de mundo real, o desempenho desse medicamento na vida real como um dos elementos para, de repente, rever preço. A gente faz o referenciamento interno do preço e, assim, se faz sentido ou não do ponto de vista da regulação econômica para o consumidor continuar pagando o preço por um medicamento que, no final das contas, o desempenho foi aquém do que se esperava, né? Então, também, eu vejo aí como uma oportunidade de uso também do dado de vida real. Só finalizando aqui para complementar exatamente, o guia, ele traz essa abordagem usando esse olhar sistêmico a possibilidade da revisão do preço do medicamento a partir das evidências mais robustas ou menos robustas. Então, Adriana, assim, quando tiver, eu acho que é bem interessante você dar uma olhada e sua contribuição também nessa parte. Tem uma pergunta que chegou pelo chat do Pedro comentar o uso dos dados de mundo real sobre a luz da lei geral da proteção de dados. Então, essa é a lei de dados pessoais, né, que a gente tem aqui no Brasil. Eu não sou uma expert no direito, mas eu estudei ela um pouquinho. Essa lei, ela traz que para estudos científicos é necessário obter o consentimento dos pacientes, mas do que se eu me recordo bem, para fins de política pública, o governo poderia acessar esses dados sem autorização. Mas isso também não exime, né, que se trabalhe com esses dados garantindo a privacidade das pessoas. Outro dia, eu fui entrar naquele meu aplicativo do ConexSUS, eu não sei se vocês repararam, mas a vez que eu entrei nesse assentimento, eles atualizaram e teve um novo termo de uso que a gente tinha que aceitar, né, para usar e tinha uma questão lá sobre você conceder seus dados ou não. Então, isso eu acho que já faz parte desse cuidado com relação à privacidade dos dados. Enfim, lá no Reino Unido, aquele sistema de captação de dados dos pacientes atendidos pelo NHS, eles falam que os dados são todos anonimizados, mas os pacientes a qualquer momento eles podem informar que eles querem não mais ceder os dados. Então, você pode retirar o seu dado do sistema que eles não vão considerar para crise de análise. Então, é uma questão muito importante essa da proteção dos dados pessoais, privacidade, e eu acredito que a lei geral de proteção de dados pode auxiliar nisso, no cuidado que se vai ter com esses dados. Não sei se alguém mais quer comentar. Dizer, assim, concordo totalmente, assim, tanto a iniciativa dos Estados Unidos quanto a da Europa, eles têm sempre lá camadas de proteção de dados. Por exemplo, a FDA não recebe dado individualizado, eles só recebem dados agregados. Na União Europeia é um pouco diferente, mas tem ali uma autoridade de permissão de uso de dados que gerencia o que pode e o que não pode. No Brasil, a NRDS lá que está sendo gerida pelo Ministério da Saúde, onde está o ConexSUS, está toda essa estrutura de informações, ela também tem ali as suas políticas de proteção de dados. Tanto naquele slide que eu coloquei para vocês, tem tipo um quebra-cabeças, ali tem identificação individual e tudo mais, ali tem as letrinhas LGPD. Então, ali eles já estão se preocupando com quem gerencia esses dados com essas informações. Então, o acesso a dados individualizados de saúde, ela tem que ser restrita ao médico, ao paciente, enfim, não é algo que se espera que alguém acesse e consiga ver ali quem tem que tipo de doença, que medicamento está usando, seu histórico de saúde. então não é para que isso aconteça. Letícia, não temos mais nenhuma mão levantada, não temos nenhuma pessoa inscrita, eu acho que você pode ir para as considerações finais, e antes disso, eu agradeço aos palestrantes e vou pedir para que retorne o professor Alonso, que retorne com a câmera aberta, o Augusto e o Arthur, se ainda estiverem por aqui, então Nélio, Mônica, Júlia, Maria Glória, muito obrigado, viu? O Arthur não precisou sair, porque ele chantou pela Gillesi, que é o lugar dele. Ótimo, André, muito obrigado. Então, agora vocês podem partir para os encerramentos. Professor, você quer comentar alguma coisa do evento? Falar suas considerações finais? está no mudo. Professor, está no mudo. Eu anotei várias coisas aqui, várias contribuições, mas pelo avançado da hora, eu acho que não faz sentido me deter nisso. Só pontuar desafios para lidar com esses dados, ética e participação social. Eu acho que essa é a grande pegada, além de fomentar e manter uma estrutura, desenvolver uma estrutura dentro da instituição, como foi colocado aí, para você começar a lidar, porque esses dados estão aí, e isso tem que ser trabalhado. Mas as questões éticas, lei de proteção de dados, tem que ser revista, algumas coisas repensadas, são fundamentais nesse processo. Agradecer imensamente, foi muito valioso, as apresentações de vocês foram sensacionais, parabéns a todas e todos, e estamos aqui dispostos também a estar envolvidos nesses processos, se tivermos outras oportunidades. Parabéns pelo momento e obrigado. Eu também deixo aqui mais uma vez meu agradecimento. acho que bastidor, a Mônica foi a primeira pessoa que recebeu a proposta do workshop há meses, há muito tempo atrás, depois o André recebeu o bastão, então assim, e ela acabou participando como palestrante, então foi bem legal encerrar esse ciclo, né? Então, eu agradeço a todos os palestrantes, meu professor, e a todos que estão aqui nos ouvindo até agora, não vou me estender. em nome da GGCIP também quero agradecer a todos, parabenizar a Letícia pela iniciativa, né? A Mônica também, que como a Letícia disse, já tinha participado lá no início, né, Mônica, quando estava na GGCIP da tentativa de organização do evento, mas estendeu um pouquinho o prazo, e só comentar o que a Adriana falou sobre o aproveitamento de pesquisa por parte da Anvisa, né? A gente lançou um plano de pesquisa recentemente, estamos fazendo levantamento de necessidades de objetos de pesquisa e a ideia é justamente isso que a Adriana comentou, de aproximar o trabalho de pesquisa, o investimento de pesquisa pela Anvisa da prática do subsídio na tomada de decisão da agência e que os objetos, os resultados daquilo que está sendo pesquisado sejam de fato aproveitados pela agência. Essa iniciativa da Letícia a gente pretende estender para outros servidores nossos que estão estudando, mestrado, doutorado ou realizando outras pesquisas individuais, alguns servidores têm pedido acesso a dados específicos para realizar pesquisas mais pontuais e a nossa ideia é envolver cada vez mais os servidores nessa atividade de pesquisa também porque a gente tem um capital intelectual dentro da agência muito amplo que precisa ser aproveitado. Obrigado a todos, parabéns a todos os palestrantes mais uma vez. Obrigado, Christian, pela organização. André, a gente não passou a palavra para o Augusto. Augusto, se você quiser fazer uma última consideração, por favor. Obrigado, na verdade, eu só queria cumprimentar a Letícia, a professora, todos os que trouxeram informação para esse seminário, foi riquíssimo, muito interessante mesmo e algo que um tema de tanta grande importância que a gente precisa de fato aplicar esforços para ter uma regulação eficiente nessa questão das evidências de mundo real. Então, somente para agradecer a todos que participaram, todos que estiveram envolvidos, a Letícia pela iniciativa, a toda a ambientação dada pela CVEC e pela GGCIP nesse seminário e desejar a todos uma boa quinta-feira e com o resto de Tati. Obrigado, pessoal. Obrigada a todos, até mais, estou à disposição para quem precisa de algum conhecimento que eu possa colaborar. Até a próxima. Obrigado, abraço a todos. e aí, e aí,